O problema da sua vida é que você tenta acabar com ela e não consegue? Ah, vai tomar no seu cu! Adulto com 20, 30 anos e tá triste porque errou o pronome Cês tem que parar de ser problemático e retardado da cabeça E tem que xingar mesmo Eu já falei no canal que eu já bati em mulher, já bati em homem, já bati em velho, já bati em bastante gente Não são garotas normais que se envolveram nesse caso Pra garota ter entrado nessa putaria aqui, ela precisa ser duas coisas Vagabunda e burra Só por isso a gente consegue ver o tipo de pessoa que você é Então nesse vídeo a gente vai te tratar da forma que você merece ser tratado Que é nenhum respeito Pois é, crítico, aqui estamos, não é mesmo? Bom, eu já quero começar esse vídeo aqui dando um alerta de gatilho pras pessoas que estão me assistindo Porque com certeza vocês estão prestes a ler e ouvir coisas que vão revirar o estômago de vocês Então já fiquem avisados Isso porque hoje, rapaziada, eu vou falar sobre alguém aqui neste canal que eu já queria falar há muito tempo Deixa eu dar contexto pra vocês aí, galera Existe um canal de opinião que surgiu aí recentemente na plataforma chamado O Crítico E que também acabou entrando muito em ascensão aqui na plataforma Depois de fazer vários vídeos a respeito da treta do Haluka Não só isso, como também sobre uma treta que rolou há um tempo atrás Entre o Guimê e o Abelha, que provavelmente vocês já devem ter visto em algum momento também E esse corvo careca revolucionário se intitula como alguém que habita o topo da pirâmide argumentativa Bom, então o que que acontece, né? Por que que a gente tá fazendo esse vídeo aqui agora? O que rolou, galera, é que tanto eu quanto a minha namorada Juliana Andamos tendo alguns atritos com o nosso queridíssimo amiguinho crítico, né? Exatamente por conta de alguns discursos e atitudes desse cara E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui Antes que alguém aí venha me falar que eu não deveria estar fazendo esse vídeo E dando palco pra essa pessoa Sim, eu entendo o seu ponto e eu acho super válido você pensar dessa forma Só que não somente essas tretas aí acabaram tomando um rumo muito pessoal Não somente pra mim como pra Juliana também Como também eu simplesmente não consigo ficar quieto Vendo as merdas que esse cara fala na internet Muito provavelmente esse vídeo vai falar mais a respeito de mim e da Juliana Do que do próprio crítico E não somente coisas direcionadas a mim ou a Juliana Como também a outras pessoas no geral Como minorias, por exemplo E pode ter certeza, crítico Eu faço questão de dar esse palco pra você Porque eu quero que todo mundo saiba o tipo de lixo que você é Pessoas com discursos preconceituosos como esse Elas já têm o palco que elas merecem Infelizmente, elas já têm a visibilidade que elas querem A gente tem que bater o pé e mostrar que isso não é legal Que elas não podem destilar preconceitos Sem as suas devidas consequências E esse tipo de discurso, ele tem que ser odiado Repudiado E não é questão de a gente chegar na pessoa e fazer doxing Ameaçar e querer bater no cara na rua E sim rebater e escancarar o porquê isso é problemático E outra coisa Não vem querer transformar isso Ah, isso é um debate de direita É um debate de esquerda Porque você adora ficar puxando isso pra simplesmente mascarar todo o seu discurso E ficar falando Não, mas veja bem A esquerda também faz isso Aquele cara também fez aquilo Beleza, se alguém de esquerda também tem esses discursos Pode ter certeza que também tem que ser apontado como uma pessoa escrota Tem que ir lá, criticar e mostrar que isso é errado Ninguém tá aqui falando que se uma pessoa é de esquerda Ela é passível de fazer o que ela quiser A nossa trata com você e com outras pessoas também Não é por você ser de direita É porque você é um ser humano escroto, horroroso e sujo Outra coisa importante que é muito bom a gente deixar bem claro aqui É que a gente não concorda e compactua com a galera que tá lá nas redes sociais Vazando foto do RG dele Dados da empresa do cara Esse tipo de coisa Eu sempre fui contra vazamento de dados E não é agora que eu vou mudar minha postura Isso pra mim só atrapalha esse tipo de discussão Bom, dito isso, vamos falar um pouco mais a respeito do nosso Corvo Favorito? Eu conheci o Crítico quando eu me deparei com alguns dos vídeos dele aqui na plataforma Na época que ainda tava rolando as tretas do Haluka Assim como quase todos os outros canais aqui da internet Ele tava fazendo vários vídeos a respeito da treta E sobre as atualizações e os desdobramentos dela Até aí tudo bem, nada demais A questão é que conforme eu ia assistindo mais vídeos desse cara Eu comecei a perceber algumas falas meio esquisitas dele Pra dizer o mínimo Pois é, talvez isso seja uma surpresa pra você e pro seu fã-clubezinho de bosta, né, Crítico? Já que vocês adoram trazer a narrativa aí De que a Juliana foi que me trouxe pra dentro dessa treta Quando, na verdade, foi o contrário Você arranja confusão e joga pra cima dos outros, né? Que nem você faz toda treta, né? Arranja confusão e joga nas costas do seu namorado, né? O que acontece é que a namorada dele arranha uma treta toda vez Você bota ele nas tretas, nas confusões A namorada dele só bota ele em furada, tá ligado? Só bota em furada Ô periquita cara, sai aquilo ali O que eu acho é que ele acaba se envolvendo em muito problema Porque ele ama muito a Ju E a Ju fica caçando problema pra ele Aí o cara acaba, né, se metendo em confusão E às vezes, né, até não sendo muito Sendo meio babaca Culpa da namorada dele Eu tô tendo problema com ele Cada porra da namorada dele Que anjou confusão comigo Aí o cara toma as dores Ele tá mais puto comigo do que a namorada A namorada tá nem aí pra mim Tá nem aí pra mim Não me bloqueou, tá nem aí Pois é, cês tão achando o que aí? Que eu sou um moleque submisso de 29 anos aí Que fica fazendo tudo que a minha namorada manda Algemado assim na cama Porque senão Ai, a Juliana, não sei o quê Cês acham que é isso mesmo? Diferente de mim, crítico A Juliana não tinha se deparado com nenhum discurso preconceituoso seu Até aquele momento que eu alertei ela Inclusive, ela até elogiou alguns dos seus vídeos pra mim Especialmente referente a algumas opiniões que você tinha A respeito de tretas que não envolviam os seus discursos de ódio até então Isso até eu mostrar pra ela alguma das atrocidades que você falou nos seus vídeos E aí, a gente se juntou e começou a ir atrás das suas coisas juntos Pra saber com quem que a gente tava lidando, né? E pode ficar muito sossegado em relação ao contexto das coisas Que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui Porque eu tô ligado que você e seus fanboyzinhos de merda aí Vai ficar chorando, né? Como vocês gostam de fazer, né? Falando, ó, tiraram o crítico de contexto Mas mudaram isso Mas não foi isso que ele quis dizer, né? Como cês adoram fazer, né? Até porque mais um dos argumentos do crítico Era de que o pessoal não tava entendendo a frase dele E até mudando o sentido dela Mas bom, enfim, né? Até aí qualquer pessoa honesta ou intelectualmente decente Teria entendido tanto o contexto quanto o significado da fala Uma constatação biológica e anatômica De que o homem possui uma característica diferencial da mulher para a espécie Mas como conhecemos o Twitter Não foi isso o caso Antes de eu dar a minha opinião sobre isso Vocês têm que entender que Haja um meio que clipou 6 segundos de um vídeo com uns 16 minutos Então esse trecho tá meio que fora de contexto, né? Agora vamos ver o vídeo de verdade Porque de um vídeo de quase 10 minutos Tiraram 3 segundinhos O trecho, o Herbert falou aqui O trecho já tirado fora de contexto É, exatamente Foi tirado fora de contexto Mas não acho que aqui faça muita diferença até, Herbert Mas pode ficar sossegado, crítico Porque eu já tô de olho em você há muito tempo E adivinha só Eu tenho muita coisa sua Incluindo aqueles vídeos e lives que você tirou do ar Bom, retomando da onde a gente havia parado Tem uma coisa aí que muitos desses canais aí Que tão falando a respeito das tretas do crítico Esqueceram de citar E que eu vou lembrar pra vocês aqui E já que vocês adoram ficar bostejando aí Falando que eu fico comprando as tretas da minha namorada pra mim Que tal deixar ela falar sobre o que aconteceu naquela época, então? No dia 27 de agosto desse ano Eu fiz um post no meu Twitter Falando o seguinte Isso foi logo depois da live da Bianquinha Que ela fez com algumas pessoas Incluindo o crítico E na época muitas pessoas Inclusive a Bianquinha Acharam que a indireta foi pra ela Porque eu não me expressei direito E isso foi erro meu E eu esclareci tanto pra ela Tanto no meu Twitter Que a situação não era pra ela E eu coloquei um trecho de um vídeo Para contextualizar de quem eu estava falando Só pra deixar claro Eu não me referi a Bianquinha no meu último post Não acho que ela tenha sido transfóbica Me referi a alguém Que ela chamou Na live dela Que caso eu não tenha ficado claro Foi o crítico A mesma pessoa que tem discursos como esse aqui E sim, é isso Eu não acho que ele foi transfóbico Afinal ali ele só falou óbvio Que ter pênis é coisa de homem Apenas isso Nada mais do que a verdade Você tem muita sorte de na época Eu não ter achado os seus outros discursos Você não vai ter a mesma sorte agora E quando eu fiz esse tweet na época Eu tomei muito hate E quase todo mundo veio me chamar de louca Cabelo colorido, esquerdista, comunista, feminista Eu fui obrigada a ler coisas absurdas Só por eu ter apontado a fala de um cara E que sim, foi uma fala transfóbica Porque quando você diz que pênis é coisa de homem Você está sendo desrespeitoso com pessoas trans Você simplesmente não pode resumir um gênero com um órgão genital Porque simplesmente não é apenas isso Fala se a pessoa é homem ou mulher Por acaso os homens que precisam amputar o seu pênis Eles são menos homens por isso? Ou as mulheres que não menstruam são menos mulheres por isso? Sim, no final do vídeo dele ele faz um comentário completamente transfóbico A gente não pode resumir uma pessoa pelo órgão genital dela Isso é uma besteira muito grande É igual aquela coisa Ai, mas pra ser mulher tem que menstruar Tá, tem várias mulheres que não menstruam Então elas são homens Acho que vai muito além do que tu tem no meio das pernas Olá a todos Primeiramente eu quero agradecer ao Gabs pelo convite Eu sou Tales Gadens, advogado Dono do escritório de advocacia que atua nas esferas criminal, cível e tributária Em relação ao crime de transfobia O que a gente tem atualmente? Transfobia como crime foi equiparado ao crime de racismo A mesma lei do racismo ela é aplicada para condutas transfóbicas Condutas, comportamentos, falas transfóbicas Então nós temos que o crime de transfobia pode se equiparar a uma injúria racial Quando se dirige a uma pessoa em específico Com as mesmas penas inclusive da injúria racial Ou pode se dirigir a toda uma comunidade trans Cujas penas aí serão equiparadas ao crime de racismo Isso é tão grave que não prescreve Que em qualquer momento sem limite a pessoa ou coletividade atingida pela ofensa Vai poder buscar representação criminal em relação ao ofensor Não tem limite de tempo Por isso chamamos imprescritíveis esses crimes Que comportamento ou fala pode ser enquadrada como transfóbica? Por exemplo Os mesmos comportamentos e falas que podem ser enquadradas como racismo, injúria racial Isto é, ofender, humilhar, discriminar, incitar a discriminação Agir de forma discriminatória no cotidiano Dentre várias outras Tudo que é dito pela internet é amplificado É preciso realmente ter responsabilidade Especialmente por parte de produtores de conteúdo As penas são maiores Falas transfóbicas ditas pela internet Aumentam a pena Pode chegar até 5 anos de recusão O que poucos sabem E até compreensível porque é muito recente É que neste ano de 2023 Um novo dispositivo foi incluído na lei de racismo E esse dispositivo ele orienta o juiz Quando ele vai analisar a conduta Ou aquela fala transfóbica Ou até mesmo racista E o juiz ele deve se atentar ao fato de que existem minorias Que merecem especial proteção do direito brasileiro Então não se pode constranger, humilhar Expor indevidamente as minorias Porque merecem sim especial proteção das leis Por muitas razões históricas e sociais E as minorias não necessariamente se referem à quantidade Mas também se referem à participação E à representatividade dessas comunidades Nos diferentes estratos sociais brasileiros Oi, meu nome é Tiesa E primeiro eu quero agradecer o Gabs e a Ju pelo convite Um beijo, amo vocês E eu sou uma mulher trans e sou bióloga E hoje eu vim chamar vocês para uma reflexão comigo Porque uma das frases do crítico foi Que pinto é coisa de homem Bom, primeiro que genitália não define quem você é Até porque se genitália definisse quem a gente é Não existiriam casos de pessoas que nascem com os dois órgãos E aí a pessoa por nascer com os dois órgãos Ela é homem e mulher ao mesmo tempo Sendo que gênero é uma coisa social Enfim, eu sou uma mulher trans operada E por eu ter operado Eu não me senti mais mulher do que antes Da minha cirurgia Isso sou eu que tô falando, tá? Isso é uma experiência minha Uma vivência minha Eu acho que não mudou quem eu sou E se pinto é coisa de homem Agora eu sou mulher pra você Mas eu garanto que o discurso vai ser outro Aí já não vai ser mais esse Então eu acredito que as pessoas Elas procuram brechas Pra poderem dar aquilo que tem dentro delas mesmo, sabe? Tirar o que tem dentro do coração E levar pras pessoas Só que infelizmente às vezes O que a pessoa tem dentro dela É ódio É amargura É angústia E ela bota pra fora de alguma forma E se você é uma pessoa trans E tem ouvido essas coisas Por favor, eu quero te pedir Que não leve isso pro coração A gente sabe que a gente vive num país Extremamente difícil pra pessoas trans E você não deixa de ser quem você é Só porque, sei lá Disseram que por você ter alguma coisa No meio das pernas Aquilo te faz ser quem você é Eu não acredito nisso Eu não acho que isso seja verdade E eu ter feito a cirurgia Não me fez mais mulher Eu só quis trazer vocês pra refletir sobre isso Porque eu acho importante Tá bom? Um beijo Mas enfim, retomando o assunto Até aí, tudo bem Sabe? As pessoas erram Às vezes cometem equívocos Eu mesma já falei Coisas muito erradas Que com o passar do tempo Eu fui vendo que isso não era legal de se falar E por isso que eu levantei isso De a pessoa ver que isso não é legal Ver que outras pessoas Até mesmo as pessoas trans Falando que, ó Isso não foi legal de você falar Ele ia colocar a mãozinha na consciência E ficar Puts Eu acho que não foi legal mesmo Vou me retratar E nesse mesmo dia Eu lembro de ter visto um post Da amiga Alexia Que pra quem não sabe É uma mulher trans Que ela fez um Twitter dela Como se fosse um desabafo Ficou abobada Com a hipocrisia Falam muito de transfobia Quantas pessoas vieram Alexia Tu viu o que o Paulo Matias Falou em live Sobre transfobia Agora o tweet Da Ju Falando de pessoas transfóbicas Eu acho a coisa mais engraçada O que mais foi falado Nessa treta do Raluca Foi o negócio de transfobia Não vamos dar local de fala Pra uma pessoa que é trans Falar sobre Não tem necessidade Acho que a gente Que nunca passou isso na vida A gente pode muito bem Falar sobre Hipocrisia total Olha E eu lembro de ter visto Esse tweet junto com o Gabs E ter refletido muito sobre isso E realmente É um assunto muito sério Assim como o próprio crítico disse Por que não debater Com alguém Que tem a vivência diária Que sofreu muitos preconceitos Pra essa pessoa falar E muitas pessoas falaram Que a gente simplesmente Empurrou a Alexia Só que simplesmente Vocês não viram que Ela queria esse espaço também Então o crítico decidiu Abrir uma live Para me esculachar Por eu ter apontado Esse discurso Problemático dele E claro Ele aproveitou Para falar umas coisas Bem interessantes E crítico Apesar de você ter Corrido Para escolher essa live Na época a gente baixou E deixou guardadinha Vícara gente Ou você achou Que a gente Simplesmente ia deixar isso passar Não vai debater Porque é uma arregona E é isso mesmo É arregona Fica comprando briga Chega na hora de Ir bater um papo Ao vivo Aí tem medo Bernardo Calma crítico Ela tem crise de ansiedade De defesa É então Muito obrigado pelo apoio Bernardo Mas é isso né Esse pessoal Ela fica arranjando treta Aí depois a treta chega nela Aí o pessoal começa a dar hate Aí fica Ai estou com ansiedade Se ela quer motivo Não precisa Você quer ir no psicólogo Vai no psicólogo Você não precisa ficar Arranjando problema Para ter motivo para ir Você gosta do psicólogo Vai lá Não precisa ficar arranjando treta De proposta aqui Para ter crise de ansiedade Bom enquanto eu estava vendo Essa live nojenta dele Eu comecei a coringar Lá no chat dele Porque eu comecei a ver Uns comentários tão nojentos E tão escrotos aí Dele querendo justificar A transfobia dele Que eu comecei a ficar puto mesmo Até que em certo momento Ele chamou uma pessoa Para participar daquela cal Que no caso Foi a Sapturne Que é uma pessoa Que a gente já vai falar mais A respeito dela Mais para frente nesse vídeo Até porque ela vai ser Bem importante também E aí Ele meteu esse comentário aqui A Alexia Reis Falou que não Transicionou De cirurgia Então tipo Por exemplo Até agora Eu juro Até agora eu pensei Que era uma mulher Não que era uma mulher trans Ela parece bastante Uma mulher Ela parece Parece bastante Então Aí você consideraria Ela homem? Biologicamente Ela seria homem Mas assim Aí que tem que ver Socialmente Como que funciona socialmente Socialmente o que importa É a sua aparência Então que nem a Alexia Se ela for em qualquer lugar Todo mundo vai tratá-la como mulher Porque todo mundo acha Que ela é mulher Agora O pessoal normalmente Da questão trans Eles falam de identidade Então eles falam que assim A partir do momento Que ela se considera mulher Ela seria mulher E não é assim Depois desse merda Ter ficado bostejando Como ele tava A Alexia finalmente Decidiu entrar na cal E aí meus consagrados A merda fedeu Homem é gênio Meu amor Não Homem não é Homem é gênio Não existe Tu tá na frente O problema Que você tá tendo Alexia É que você tá achando Que a única Significado da palavra Homem É o que a sua ideologia diz A tua frase foi Em questão de gênero Lá o contexto Fica bem nisto Que você comentava A respeito do que o Raluca se considerava E isso é gênero Gênero já vai Das características Que não tem nada a ver Com questão biológica É a questão das características Sociais de convivência Da pessoa Isso é inclusive A definição Da questão de gênero Não, nada a ver Com questão biológica não A tua frase foi transfóbica Porque você falava Da questão de gênero É, teria como eu ser transfóbico Por falar a verdade? Se tu assistiu meu vídeo Tu pode não lembrar Dos argumentos Mas no final do vídeo Eu digo Que a única coisa Que eu gostaria Era que tu pedisse desculpas Não, sim Não, não tem desculpas Porque se foi uma frase transfóbica Não foi transfóbica Não foi Pra ti não foi transfobia Falar verdade Pra mim não é transfobia Pois é Vocês não ouviram errado O cara quis ensinar Pra uma mulher trans O que é Ou não é Transfobia Não só isso Como fez ela virar Motivo de chacota Lá na live dele O que fez com que ela Começasse a tomar Um hit absurdo No canal dela Recebendo comentários Aí dos fanboys E do crítico Como esse aqui Que vocês vão ler agora Sim, ser mulher é ter vagina Se você tem pênis E se veste de mulher Você é travesti Nunca vai ser mulher Nunca E não adianta Querer mudar a sociedade Nem nada do tipo No fim das contas Você vai pro urologista Não viu o vídeo Mas a jogar pela thumb Sim, se tem pênis É coisa de homem Cara, que realidade triste, viu? Agora, se você tem pênis E se identifica Como uma mulher Você ainda é um homem, porra Isso é o óbvio A verdade O que eu quero dizer com isso É que é normal Se confundir nessas situações O cara falou por falar E é crucificado por isso, porra Tanto o problema real no mundo E os caras se preocupando Com coisa besta Se você quer ser uma mulher 100% Arranca a porra do pênis Pronto, não tem mais erro Pois é Tanto o problema sério no mundo E o pessoal reclamando Por conta dessa besteirinha aí, né? Afinal de contas, né? Não é como se o Brasil Fosse o país que mais matasse Pessoas trans no mundo inteiro Nos últimos 14 anos Pois é É com esse tipo de gente Que a gente tá lidando aqui Meu nome é Alexia Reis Sou youtuber E entrei nessa treta toda Quando o crítico soltou a frase Que ter pênis é coisa de homem Tentei conversar com ele no off Acabei não conseguindo Respondi alguns tweets dele também Pra tentar resolver em off Ele e tal Mas não rolou Então entrei na live Que ele tinha aberto Já com o intuito de dizer Que gosta de fazer assim Logo de cara Que é pra pessoa não ter roteiro Pra pessoa não se preparar Um pouco antes de eu entrar na live A Sapturno É uma inscrita do meu canal E fez algumas perguntas Pro crítico Referente a mim Aonde ele me invalida Como mulher Dizendo, por exemplo Que aonde eu for As pessoas irão me tratar Como uma mulher Porque acham que eu sou uma mulher E que eu parecia Muito uma mulher Então foi daí que começou Eu entrei na live Tentei com toda a educação Explicar pra ele O porquê que a frase Era problemática Era uma frase preconceituosa A primeira frase No caso Era direcionado ao público A comunidade trans E acabou que não conseguiu Não deu muito certo a live Porque ele não era uma pessoa Aberta a entender E olha que eu tava explicando bastante Assim que eu saí da live Começou uma chuva de haters Muito, muito pesados Assim Inclusive eu tive Uma crise de pânico no dia Porque eu não conseguia entender O porquê que eu estava Sendo atacada Sendo que eu não desrespeitei Sendo que Tudo que eu disse Se uma pessoa pesquisar Conseguiria entender Que eu não era a minha opinião Eu tava Falando ali Fatos Artigos científicos Então não era algo Que eu tirei Da minha cabeça Ou do meu cu Infelizmente Só continuou Acarretando Frases e frases Problemáticas E não se teve um fim Então é muito importante A gente falar sobre isso Não como uma forma De vamos fazer um cancelamento Vamos banir a pessoa Da internet Não Mas sim pra mostrar Pra outros criadores De conteúdo Que isso Não pode acontecer Essas frases machucam Tem um peso gigantesco Na minha vida E na vida de outras pessoas Que tu tá se referindo Querendo ou não Porque no momento Que tu fala Sobre uma comunidade Tu fala de todas nós De todos nós Sabe o que é mais engraçado Crítico? Você usou como pilar Pra fazer essa afirmação Uma frase que o Ramsés Fez num vídeo dele Lá A respeito da treta do Haluka Uma fala que inclusive O próprio Ramsés Fez uma retratação No canal dele Porque ele viu Quão problemática É aquela frase Um dos pontos Que é um consenso geral Entre todos eles É de que eu realmente Passei do ponto E de que o Haluka Cagar em cima Sentar e rebolar Ver o que vazou E ainda falar Que tá com a consciência limpa Não me dava o direito De xingar ele Com coisas relacionadas A gênero E eu tenho que vir aqui Dizer pra vocês Que apesar da minha opinião Do Haluka Permanecer a mesma Aliás eu acho que só piora Com o que vaza dia após dia Eu errei sim Na escolha das palavras E eu tenho que admitir Isso publicamente Pra vocês que me assistem E reconhecer isso Eu queria agradecer a Tiesa Eu espero ter pronunciado O nome dela certo Ela é uma mulher trans E foi ela que me explicou Os pontos que eu errei E ela foi super gentil E educada comigo Me mostrando que eu Desconsiderei os homens trans Além de outras coisas Então Tiesa Muito obrigado Por conversar comigo E aí você pega uma frase Na qual ele sabe Que foi errada Que ele já pediu desculpas Pra bater no peito E falar Não, é isso mesmo Tá certinho Parabéns Só que você me deu Um outro presente Nesses últimos dias Né crítico Você postou recentemente Um vídeo Onde você toca Em alguns dos pontos Que o Paulo Matias Cita naquele vídeo E eu decidi aproveitar A oportunidade Pra trazer algum deles Aqui pra falar Ao longo desse nosso vídeo Aqui Vamos começar? E sabe o que é mais interessante Sobre isso? Sabe o que é mais interessante Que eu nunca nem falei Desse negócio De gênero e sexo Eu nunca nem falei Desse tema Crítico Você fala nesse vídeo Que você nunca trouxe Esse argumento Aí dentro da sua narrativa Sendo que isso é Literalmente falado Naquela cal Que você teve com o Alex E eu realmente Não entendi o seu ponto Crítico Porque tudo que o Paulo Matias Fez foi explicar Pro pessoal que tava assistindo ele A diferença entre sexo e gênero Que no caso É uma coisa que nem Todo mundo sabe Do que se trata E isso muito provavelmente Inclui você também Porque se você soubesse Você não faria afirmações Como essas aqui Pelo amor de Deus O negócio tá em outro nível Então assim Como que vocês veem Adulto com 20, 30 anos E tá triste Porque errou o pronome Vocês tem que parar De ser problemático E retardado da cabeça E tem que xingar mesmo Porque isso daí É pessoa que é retardada Esse pessoal Que é retardado Tá querendo que eu Seja retardado também Entendeu? Eu vou falar o pronome dela Do jeito que eu quiser Entendeu? Então assim Se eu quiser falar ele Dele pra agradar ela Eu falo Se eu quiser falar ela dela Eu falo Porque na lei Eu posso falar ela dela Entendeu? Então assim O dia que ela não quiser Que chamem ela de ela dela Ela muda o pronome dela Da lei Até esse dia chegar Eu chamo ela do jeito Que eu quiser Tudo começou com essa tal De Duda Salabert aqui Que pra quem não sabe É uma deputada federal E bem Ela começou com esse cancelamento E crítico Já que você não é transfóbico E só fala a verdade Explica aí pra mim Por que você arrancou Essa partezinha aí Do seu vídeo no YouTube Tudo começou com essa tal De Duda Salabert aqui Que pra quem não sabe É uma deputada federal Ela tem essa cara aqui De marmanjo Mas ainda é uma deputada E bem Ela começou com esse cancelamento Tá com medo de alguma coisa Por acaso? Pois é É aquela coisa né Crítico Quem não deve Não teme né Ai nossa Tem um pessoal Que se ofende Se você se ofende Quando erra o seu pronome Se você fica triste Não sei o que Você é um retardado Entendeu? Você é um retardado Você tem que fazer terapia Você é um problemático Você tá com um problema Porque pelo amor de Deus Você pega qualquer moleque De 12 anos O moleque aguenta xingamento Pior que esse Todo dia na escola E não fica chorando Que nem um retardado Da cabeça Nem um vídeo da Tia Z Ai nossa Eu como mulher trans Quando me chamam de masculina Ai eu fico muito mal Não sei o que Porque você é uma problemática Você tem problemas mentais Você tem que se tratar Porque se você não tivesse Uma insegurança referente Do seu gênero Você não ia se incomodar com isso E você que é trans aí Você troca o seu RG Porque se não trocar o RG Só pra piorar mais um pouquinho Bom, aqui ele retuita Um post da J.K. Rowling Onde está escrito Repita depois de nós Mulheres trans são mulheres E aí a J.K. Rowling coloca Não E aí ele acrescenta Ai ai A mulher é foda mesmo Isso que é de esquerda Imagina se não fosse Se a direita no Brasil Tivesse metade dessa fibra Ninguém parava nós Qual o problema de chamar De veveco ou traveco Pra mim esse pessoal Tá é muito inseguro mesmo Se tivessem tanta segurança Sobre a tal identidade Não iam estar chorando por isso Todas as formas de amor mesmo Defendem a peda*** também E por fim ele retuita Que esse post da doutora Anastácia Maria Lopes Dizendo o seguinte Mulheres trans são homens Você entendeu agora? O que é que eu desenho pra você? Mas veja bem O crítico não foi transfóbico Foi isso que a rapaziada toda falou Não é mesmo? Esses dois aí A Ju e o Gab estão falando Que ele é transfóbico Homofóbico Taxista Malabarista Machista Estão acusando ele De tudo quanto é tipo de nome E o canal O Crítico Ele só deu a opinião dele Ok Será que esse comentário do crítico É realmente uma merda? O cara realmente está sendo transfóbico? Uma galera aí acha que sim Tendo como destaque a Ju E o próprio Gabs Mas o que importa É a minha opinião E assim Na minha opinião Eu acho que não É porque é uma fase transfóbica Aí o pessoal aí decide Esses grupinhos decidem O que é transfóbico ou não Mas eu acho engraçado O crítico Você tirou né A sua live do ar Você mesmo disse Que não ia pedir desculpas Porque não estava errado Não é? Não sim Não tem desculpas Porque isso foi uma frase transfóbica Não foi transfóbica Não foi Então por que você ficou com medo De tomar um processo da Alexia Sabendo que Na sua cabeça Você não estava errado? Mas aí você não ficou satisfeito Você tinha que sair por cima Da situação Então saiu por aí Falando que eu e a Juliana Regamos pra você Não é mesmo? Sendo que você Já se mostrou Você é uma pessoa Que não tem conversa Não tem diálogo com você Porque você não está aberto A ouvir ideias diferentes das suas Você só quer fazer rinha E bater no peito no final E falou que você ganhou a discussão E isso ficou muito mais claro Nas suas atitudes posteriores Que eu vou mostrar nesse vídeo também Crítico Eu sei muito bem O tipo de pessoa que você é Ou você acha que eu não sei Daquela conversa privada Que você teve com o Britannix Onde você fala pra ele Não fazer vídeo da Alexa Porque ela não ia dar view Infelizmente Eu não posso colocar Esse trecho aqui né Crítico Porque como eu falei Se trata de uma cal privada Que você teve com o Britannix Só que eu sei Eu ouvi o que você falou lá Sabe Crítico Quando eu estava Indo atrás De tudo que você postou Eu me deparei com um vídeo Que você responde um malte Não é? E inclusive se trata de um vídeo Antes de você ter criado Essa sua bolha De ódio Que você tem hoje em dia E deu pra ver Que esse vídeo Ele furou a bolha De como a gente pode dizer De pessoas Que não são preconceituosas Igual você Mas vamos ver Aqui nesse vídeo Do porquê Que ele tomou tanto hate O nosso amiguinho Crítico Ou seja Eu Homem cis Se eu fico com uma mulher trans Eu sou gay Porque Ah não Porque a mulher trans É biologicamente homem Depende né Se a mulher trans Tiver uma rola Sim você é gay Ou você vai falar Que se você vai lá Chupa um pau Senta na rola Rebola no pau Hétero que você não é né E um detalhe bem importante Tá bom Essas coisas que a gente Tá mostrando aqui E vai mostrar mais Não são coisas antigas São coisas de 4, 5 meses atrás Mas enfim Voltando pra nossa treta Com o Crítico né Quando rolou essa situação Aí da live Que ele ficou chamando A gente de arregão E os caralha 4 Eu comecei a tomar Uma chuva de dislike No meu canal Comecei a tomar muito hate lá E isso aconteceu No último vídeo Que eu tinha postado Naquele momento Que no caso É esse aqui Que vocês estão vendo Na tela agora Só que Quando eu desci Nos comentários Daquele vídeo Eu percebi uma coisa Esquisita lá E aí eu gravei Pra mostrar pra vocês Eu recebi algumas mensagens No meu PV Dizendo que eu tava Sofrendo muito hate Aqui no meu último vídeo Por conta da treta Que a gente se meteu No Twitter Aí há um dia atrás E eu decidi Parar pra dar uma olhada Chega aqui nesse vídeo Do ruins.end Dei uma olhada Aqui nos dislikes 110 dislikes Bastante Pra taxa que normalmente Eu tenho Vou filtrar aqui Para os comentários Mais recentes Tá bom O último é de 6 horas atrás Aí eu desço aqui E olha só O tanto de hate Que eu tô tomando Meu consagrado Caraca Realmente a galera Ficou bem indignada Assim também Hiteando Falando umas atrocidades Aqui e tudo mais Defendendo o crítico Basicamente os ataques Param aqui Porque isso já foi Antes da treta Começa a partir Desse comentário Só que aí Eu fui Dar uma filtrada E tudo mais E eu reparei Uma parada esquisita Esses nomes Estão meio esquisitos Vocês não acham? No caso Danielsqueira 6231 P9D2 Eu achei meio estranho E todos os comentários Me atacando De forma bem agressiva Defendendo o crítico E aí eu decidi Dar uma olhada Eu vou abrir Alguns desses canais Para vocês Para vocês verem Uma paradinha Bem interessante Aqui que eu acabei Descobrindo Esse aqui Que tem foto Eu vou abrir Só mais os que Não tem foto Que é a grande Maioria aqui Você pode ver Qualquer pessoa Pode entrar no vídeo Agora e ver Tem uma porrada Aqui de comentário Vamos dar uma olhada Nesse aqui Olha só A única inscrição Dele é desse canal Kali Você entra aqui No sobre 13 de outubro De 2017 Ele foi criado Faz um tempo Vamos entrar Nesse outro aqui Também Duas inscrições Incluindo nesse Kali 13 de outubro De 2017 Também Mas deve ser Uma coincidência Olha só Outra conta Também inscrita Nesse mesmo canal Criada no dia 13 de outubro De 2017 Mesmo canal 13 de outubro Aqui ele não tem Nenhum canal Mas ele foi criado No dia 13 de outubro Esse aqui Inclusive está escrito Aqui no crítico Olha quando ele foi criado 13 de outubro Gente Assim Eu não sou um gênio Da matemática Da programação Mas me está parecendo Que alguém sentiu Muito E agora está mandando Um ataquezinho De bot Para me hatear Aqui no canal Que estranho Isso aqui Bizarro Não estou falando Nada Não estou falando Que foi você Que mandou Mas é meio suspeito Crítico Uma pergunta sincera Você tem algum envolvimento Com ataques coordenados De contas bots Para hatear a galera Que você não gosta Pois é Eu comecei a sofrer Ataque de bots No meu canal Todos eles Defendendo o crítico Só que tem uma coisa Muito interessante Que você que está Me assistindo agora Precisa prestar atenção Eu nunca Acusei o crítico De ter movido Aquele ataque de bots Contra mim Eu só falei Que fui muito suspeito Eu ter começado A sofrer ataque de bots Todos eles Defendendo o sujeito Que eu havia Recém batido de frente E de fato crítico Isso é levemente suspeito Você não acha? Bom, nesse mesmo dia O crítico chegou correndo Desesperado Para fazer uma live Lá no canal dele E o título da live Era o seguinte Respondendo as acusações Do Gabs Bots e blá 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 Ué, crítico Que acusações? Pessoal, eu não manjo Nada de bots A única coisa que eu vi De bots na minha vida Foi um vídeo do próprio Gabs Que ele falou lá Do RK Play E ele falou que o RK Play Fazia bots com não sei o que Mano, pessoal Eu não manjo disso, entendeu? Eu não manjo nada disso Eu não faço ideia Negócio de bots Quem é inscrito meu Já sabe que isso aí É uma acusação Totalmente sem sentido Primeiro Eu nunca quero fazer Um negócio desse Não faz sentido nenhum O que eu ganho Fazendo bot E atacar o maluco Tá ligado? Porra Que porra Mano Me está parecendo Que alguém sentiu muito E agora está mandando Um ataquezinho de bot Para me hit É, não É sim Sim, sim Exatamente O que eu ganho Não, me diz O que eu ganho Indo vendo bot No seu canal Maluco Maluco Eu nem sei fazer isso Fala aí pra mim Seu analfabeto funcional Em algum momento Eu afirmei com todas as letras Que foi você Que orquestrou aquele ataque De bots contra mim Afinal de contas Pode ter sido qualquer pessoa Pode ter sido Sei lá Um fã seu Que decidiu meter o louco Ou uma pessoa aleatória Que decidiu fazer isso Para jogar a culpa Nas suas costas Mas não vem meter Essa desculpa não De que Vocês sabem como eu sou Eu não manjo de tecnologia Que não sei o que Ué, mas vendo por essa lógica Crítico O que impediria De você pedir Para alguém fazer isso? Não, faz muito sentido Com certeza fui eu Não, com certeza fui eu É realmente isso Foi eu Claramente, né É óbvio É óbvio Pô, o que eu ia fazer Na minha vida? Ah Cada uma, né Pelo amor de Deus É sim, é sim Vou gastar meu tempo Para Calma meu anjo Não gagueja não Tá devendo alguma coisa? Por que você tá em choque aí Gaguejando? Fica sossegado Calma Ninguém te acusou de nada Então é isso aí pessoal Quem conhece Alguém que tá sendo enganado Por ele Que tá acreditando nessa merda E totalmente sem sentido Pô, envia esse vídeo Explicando Não sei Explica de alguma forma Vocês que me conhecem Sei lá Sabem da Mais ou menos Da minha índole aí Que me dependam Explico E sabe o que é mais engraçado também? Logo depois de eu ter feito aquele post lá Mostrando os bots do meu canal Eu voltei lá Obviamente Pra bloquear todos os bots, né E eles magicamente tinham sumido já Todos desapareceram Só sobrou os seus gados lá te defendendo agora nos comentários Mas veja bem Era só coincidência, não é mesmo? Agora, o que pode ser também é que o próprio Gabs fez isso Pra atacar ele próprio Pra me atacar Porque ele é louco, entendeu? Então eu não sei o que ele tá fazendo, entendeu? Ele não bate bem na cabeça E assim Claro, crítico Foi isso mesmo Confia Eu botei bot lá no meu canal Realmente, galera Fui eu mesmo que decidi criar provas fakes contra o crítico Então o que eu fiz? Eu botei um monte de bot lá no meu canal Pra me atacar Pra dar dislike e bombe E depois eu denunciei isso Pra botar a culpa no crítico Realmente, rapaz Faz todo sentido, gente Muito prazer Me chama RKplay Mas sabe o que é engraçado, crítico? Eu não fui a única pessoa que bateu de frente com você E foi vítima desse tipo de ataque Tá lembrado? Quando eu fiz o meu vídeo do crítico Eu sabia que tinha algumas pessoas que estavam sofrendo ataques de bot E naquela época eu pensei que fosse simplesmente uma coincidência Ou alguém mal intencionado Que estivesse utilizando-se de bot Pra simplesmente ficar ameaçando e atacando essas pessoas Pra que elas ficassem quietas ou outras coisas mais Parece brincadeira Mas a partir do momento que eu fiz o vídeo do crítico Eu também comecei a sofrer vários ataques Seja no Twitter ou no próprio YouTube Vários comentários Que inclusive eram comentários iguais Sabe? A pessoa falava uma coisa em cima E falava uma coisa igual embaixo com outro nome E você entrava pra ver essas contas E era sempre, sabe? Uma conta genérica Sem nada Que parecia que tinha sido criada ontem No YouTube a gente não tem essa informação Mas no Twitter a gente tem E eu fui checar A maior parte das contas que estavam ali Ou eram contas que engajavam com crítico Especificamente Só que engajavam com crítico Ou eram contas que tinham sido criadas Muito recentemente O que eu achei muito peculiar Agora eu não sei Será que é uma grande coincidência disso Estar acontecendo dessa forma? Será que simplesmente você fala do crítico E pega algum algoritmo aí de bot Que você começa a sofrer ataques E ser xingado Enquanto as postagens deles são exaltadas Cada vez mais? É complicado Porque eu quando vi pela primeira vez Essa situação até duvidei Mas assim Quando aconteceu comigo Eu comecei a pensar diferente E esses ataques Ficaram por mais ou menos Umas duas semanas depois Passaram Então tá aí o meu relato Do que eu passei Durante esse último mês Eu lembro que dias atrás Dia seguinte Ato contínuo Eu notei que havia tido Uma tentativa de invasão A minha conta no Twitter E aí galera Aqui é o Vini Nesses últimos três meses Eu tive que ler e ouvir Um monte de absurdos De um rapaz conhecido aqui na internet Como o crítico Eu fiz alguns vídeos Inclusive Trazendo especialistas Como o palestrante trans Lamatos Alguns advogados E o biomédico Christian Pra eles explicarem Por que as falas Direcionadas a minha amiga Alexia Eram bem problemáticas Acontece que existe Uma militância chata Aqui no YouTube Que não aceita ouvir verdades E assim como o Gabs Foi atacado por bots Eu também sofri alguns ataques Tentaram hackear o meu canal O Insta Conseguiram Mesmo sendo um Insta pequeno Eu até já tinha negociado Patrocinadores por lá E não interessa Se você é um fã do crítico Ou se você é um hater E tá querendo manchar mais A imagem do cara Isso daqui é muito errado E ponto Não tem discussão Eu fui atrás dos meus direitos E estou processando essas pessoas Por fim Quero desejar força Pra todos Que tiveram o desprazer De ouvir essas falas Chulas E preconceituosas Eu sei que isso irrita Mas a justiça vai ser feita Realmente crítico É tudo um grande complô Contra você Isso aí é perseguição mesmo Sabe o que é mais engraçado Crítico Eu citei o RK Play Agora há pouco E eu acabei me lembrando De um vídeo Que você fez no seu canal Comentando que o RK Play Teve a melhor postura Diante de um cancelamento Que no caso Foi não falar nada Tá lembrado? E eu acho que o RK Play Nesse sentido Ele deu uma aula Porque qual que foi O posicionamento do RK Play O posicionamento do RK Play Foi ficar quieto Você vai entrar no canal dele E ele tá lá Fazendo vídeo do que? De Sonic O canal dele é de Sonic Ele tá lá Todos os vídeos de Sonic Ah tem um vídeozinho de Mario Metal Slug e tal E foda-se a treta Foda-se E assim Eu acho que a postura Que ele tomou Foi a postura mais inteligente possível Entendeu? Mais inteligente possível Claramente não é a postura mais honesta Mas é a mais inteligente Nesse sentido Pra se dar bem, entendeu? Porque do que adianta O RK Play ir lá E fazer uma resposta? Mas achei isso muito engraçado Crítico Porque você fez exatamente O oposto Da melhor estratégia Diante de um cancelamento Ué Por que que você fez isso? Por que que ao invés De você só ignorar Você decidiu sair por aí Abrindo live Desesperado Gaguejando Pra se justificar Coisa que nem te acusaram Sair xingando Todo mundo no Twitter Sendo capacitista E xingando Mãe de autista, né? Pois é Calma A gente já vai chegar lá também E aproveitando a brecha Vamos falar sobre isso também Crítico No dia 25 de outubro De 2023 A Yasmin Do canal Suavemente Comentado Fez esse post Lá no Twitter dela Sim Eu sou autista Agora os canais de opinião Podem adicionar Esse detalhe Ao repertório De ofensas Deslegitimadoras Deles contra mim Como se já não bastasse Me chamarem de louca Feminazes Surtado E outras merdas Mas tudo bem Nem vou falar muito Já que tudo que eu falo É taxado de mimimi Dá-lhe pau Bom, resumidamente O que que aconteceu Pra ter chegado Nesse ponto, né? A Yasmin tava discutindo Com algumas pessoas No Twitter Depois da treta Dela com a Bianquinha Até que de repente O crítico decidiu Entrar e dar um pitaco E aí ele tomou Uma resposta bem dada Da Yasmin Que eu tô deixando Na tela Porque, bom, a resposta É bem longa Quem quiser ler Com calma É só pausar aí Porque o bagulho Foi cabuloso, meu nobre Só que não satisfeito Com isso Adivinha só O que que o nosso Queridíssimo amigo Crítico fez, né? Ele abriu uma live No canal dele Pra comentar A respeito desse post Que a Yasmin fez A respeito dele Só que olha só Que surpresa, galera Não tá mais no ar Essa live Pois é Não tá mais disponível, né? Seria uma pena Se alguém tivesse Baixado ela Antes dela ser deletada, né? E você foi além Não foi? Você sugeriu Que eu devo ser autista É assim Ó, pessoal Eu não sugeri Que ela é autista Eu nunca falei isso Eu não sei de onde Que ela tirou isso Mas assim, na mente dela Que nem eu falei Eu acho que ela tem Algum problema aí mesmo Entendeu? Se eu não me engano Eu já vi um vídeo dela Falando que ela tinha Um leve grau de autismo, né? Não sei se eu tô Me enganando aqui Mas ela deve ter Realmente algum problema aí Detalhe Eu nunca compartilhei Tal coisa em vídeo Fora que ensinar autismo Como um problema Incapacidade Ou falha como tu fez É um desrespeito Não é desrespeito Não é desrespeito Autismo é um problema Todo mundo sabe Autismo é uma doença É, ué Qual o problema? Autismo não é uma incapacidade? Como que não é? Entendeu? É aquele pessoal Ai, nossa Eu não posso mais xingar Alguém de retardado Porque o retardado Fica ofendido Ah, pessoal Para, pelo amor de Deus Bom, a ratismo Autismo não é um problema Não é um defeito É, não É normal É algo normal Não tem problema nenhum Se eu, tipo, porra Claro que é Entendeu? Pô, quem tem um parente Com autismo Principalmente autismo pesado Sabe que é algo Que é um problema, porra Foi exatamente por conta Desse tipo de merda Que ele falou na live dele Que a Yasmin fez aquele post Que eu li pra vocês no começo Só que aí, depois de um tempo Ela fez um outro post Que, no caso Foi esse aqui Pedido Retweetem, denunciem E bloqueiem este perfil Esse indivíduo Usou meu autismo De forma pejorativa Tentando me descredibilizar E me colocar como louca Só que fazendo isso Ele atingiu Toda a comunidade de autistas Não só a mim Mesmo depois de um psicólogo Explicar pra ele Ele insistiu nessas falas Uma ação que é Indiscutivelmente criminosa Portanto, eu peço A todos que puderem Que denunciem Esse perfil Por capacitismo E depois bloqueiem Independente da sua ideologia Ou crenças Permitir que se a pessoa Ganhe espaço na internet Pra disseminar esses absurdos É inaceitável Cabe a nós impedir Que ele continue a ter palco Para propagar Seus discursos irresponsáveis E criminosos Com total indiferença Ou seja O crítico tentou mentir Na cara larga E foi pego na mentira Olha só que novidade, né? Fica tranquilo, crítico Não vai ser a última vez Que isso vai acontecer contigo, não Tá bom? Quando falamos de capacitismo É um termo que é conhecido socialmente Em primeiro lugar É importante deixar claro Que não se trata De orientação política Ou qualquer viés ideológico Mas sim de condutas e falas Que hoje são consideradas criminosas Em razão do estatuto Da pessoa com deficiência O termo deficiente É utilizado apenas Para fins legais Sem qualquer conotação pejorativa E assim nós temos Que praticar, induzir Ou discriminar Uma pessoa em razão De sua deficiência É crime E que quando cometido pela internet Pode chegar até 5 anos De recusão E multa O material discriminatório Pode ser recolhido O meio de comunicação Onde as falas foram proferidas Podem ser interditados E até destruído A mando do juiz Então é importante ressaltar Que o sentido Da palavra deficiente Embora previsto assim Na lei Pode ser discriminatório Ou pejorativo Quando utilizado Numa fala Quanto uma pessoa O que pode sim Atrair incidência Desse crime Por exemplo Uma pessoa portadora De autismo Diminuir Ofender Ou incitar A discriminação Essa pessoa Por ter autismo Se enquadra Em tese Nas condutas típicas Desse crime Porque quis O nosso legislador Que as pessoas autistas Tivessem Essa proteção Especial Só que essas afirmações Capacitistas Que ele fez Não só nessa live Como também no twitter Ao longo desses dias Dizendo que autismo Era doença Fizeram com que O professor Dark Respondesse ele em vídeo Refutando cada um Dos pontos dele E explicando Por que que autismo Não deve ser considerado Como doença Porque se é um pensamento Retrógrado E isso diminui Toda a comunidade De pessoas com autismo O crítico Ele falou Caquinha Errou Muito Parece que ele não tem Conhecimento nenhum Sobre o que ele está Falando nesse caso Especificamente E ele não só Não tem conhecimento Como ele ofende Essas pessoas Até então Você deve estar pensando Ah Gabs Mas não foi um erro Tão ruim assim Ele simplesmente Chamou o autismo De doença E errou de fato Porque afinal de contas Autismo é um transtorno Não é uma doença Não deve ser chamado Dessa forma Mas aí o que o crítico Decidiu fazer O que o nosso Queridíssimo corvo calvo Que habita o topo Da pirâmide argumentativa Quis responder Para a galera Que estava refutando ele Autismo é sim Uma doença Dado o significado Casual do termo Doença Mas crítico Academicamente É usado outro termo Legal Eu não estou escrevendo Um artigo sobre psicologia Eu estou falando De forma coloquial mesmo Meu Deus do céu Que era um maluco Era só falar Errei E foi moleque Desculpa Bom Esse embate Rolou por mais alguns dias Porque o crítico Continuou se vitimizando Achando que ele estava certo E o Dark Continuou rebatendo E tudo mais E os fanboyzinhos Impossuportáveis Começaram a hatear o Dark A xingá-lo de tudo quanto é coisa Falar coisa extremamente pejorativa O que já é de praxe No caso já combina Com a comunidade do crítico O crítico decidiu Fazer o que então? Chamar o Dark Para um debate ao vivo E quando o Dark Obviamente não aceitou Porque ele não é idiota De ficar dando palco Para a rinha No canal do crítico Ele saiu por aí Batendo a mão no peito Falando Ah arregão Você arregou para mim Não me refutou Covarde Não sei das quantas Eu confesso que é bem irônico Você Tá achando todo mundo Como arregão Já que você teve Esse tipo de postura Numa live sua recente Depois do vídeo do Paulo Matias Ó pessoal Vou mandar uma mensagem aqui Hoje Também para os Para o pessoal aí Que é os Como é que é ADM do canal aí Para o pessoal Que gerencia aí Para mim Por favor Ou se alguém Vim encher o saco Ah não Cancelamento Blá 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 Não sei o que Vim encher o saco Por favor Silencie A live não é Para a encheção de saco Entendeu Outro dia Eu abro uma live Para o pessoal Vim encher o saco Cadê a liberdade de expressão Ah entendi Só é válido Quando é do seu lado Mas sabe quem aceitou Colar num debate Com você Em uma das lives Que você estava fazendo Para atacar novamente O professor Dark Meu advogado João de Senzi Mas o que você fez na live O crítico me censurou Peidou para o debate O grande defensor De liberdade de expressão Peidou para mim No debate Solicitei o debate Por superchat E fui banido Do chat dele Quando vem alguém Que entende um pouco mais Ele banido o chat Parabéns Ah não Mas veja bem Tem contexto né João de Senzi Desculpe Mas não fui eu Que bani Foi o meu chat Entendeu Eu não sei exatamente O que você falou Entendeu Mas é Desculpa aí Nesse sentido Mas ainda está de pé A gente pode fazer sim E se não der fazer Hoje Que assim Eu vou regir Esse vídeo do Dark Mais um Explicando as coisas Não tem problema Você quer fazer um debate A gente marca outro dia Se não der hoje Você fica muito tarde Tá bom Porque eu falei Eu estou com dor de barriga Tá fora Mas desculpa aí Entendeu Nossa crítica Mas que engraçado né Você está lá Chamando todo mundo De arregão Falando que todo mundo Arrega para você Aí O cara que habita O topo da pirâmide Argumentativa Metendo louco na internet Pagando de machão Bad boy Vida louco Os caralhos É quatro Mas aí quando você tem A oportunidade de discutir Com um advogado No meio da live Que você está fazendo Você ficou com dor de barriga né Ficou com caganeira né Tava peidando na live né Sabe o que é engraçado Você se achava Tão correto Que chegou a brigar Com a mãe De um filho autista Dizendo que Ela não tinha O lugar de fala dela E antes que você venha dizer Que não tem o lugar de fala Tenho É meu filho Que foi diagnosticado Aos dois anos e meio Tem o laudo F84 Nível De suporte Dois Pare de levar Desinformação Ao seu público Faça uma retratação Você sabe ler Eu falei de forma casual Cientificamente Não se use esse termo O que você quer Para de ser fresca E vai cuidar Do seu filho Olha O nível Desse filho Da puta Provavelmente Você já viram Esses prints E esse caso Que apareceu no vídeo Do Paulo Matias E também Em outros vídeos E eu quero aproveitar Esse momento Para divulgar A vaquinha da Nana Que é a mãe Do João Vitor Bom Ela está fazendo essa vaquinha Para ajudar A cobrir os custos Dos cuidados Que ela tem com o filho Pois Caso vocês não saibam É extremamente importante Que uma criança Autista Tenha esses cuidados Para que o desenvolvimento Dela Seja saudável Oi gente Sou a Nana Mãe do João Autista laudado Nível de suporte 2 Criei essa vaquinha Com o intuito De montar um espaço Sensorial Para estimular O desenvolvimento Das vias neurais O processamento Sensorial E ajudar A acalmar Meu filho Quando estiver agitado Para quem não sabe Montar um espaço Desse custa caro Pode chegar A 19 mil reais Dependendo do tamanho Minha intenção É montar um espaço Médio Optei em começar A meta Em 4 mil reais Para iniciar o projeto A vaquinha será encerrada No final do ano que vem Para quem quiser Continuar colaborando Com as doações Vou compartilhar com vocês Cada etapa Da montagem do espaço Obrigado a todos Que se disporam A compartilhar e doar Agradeço desde já Sem vocês Isso não seria possível Que Deus os abençoe Então quem puder ajudar A Nana e o seu filho O link vai estar Aqui embaixo na descrição E também no comentário fixado Mas enfim Retomando as bostas Do crítico Como se já não tivesse Fedendo o suficiente Ele decidiu fechar O bingo da babaquice E ser babaca Também com o pai De um menino autista Porque ele não podia Ter sido somente babaca Com a mãe de um autista Ele tinha que ser com o pai Também para fechar Com chave de ouro Eu acho que isso aí Vocês não viram Mas podem ficar tranquilos Porque eu faço questão De mostrar isso para vocês Jesus amado O maluco não para De falar besteira Imagina eu Que sou o pai De um menino autista Chamando ele De doente Me poupe Cara Você está muito Senhor da verdade Começou bem E está indo De mal a pior Ué É natural Que como pai Se você tiver Um filho feio Você não vai Chamar ele de feio Por que você Chamaria um filho Doente De doente Mas vocês acham Que acabou por aí Que tal a vez aí Que ele foi babaca Quando o Maverick Fez um desabafo A respeito da esposa Autista dele Que ficou mal Com as afirmações Do crítico Você lembra O que você fez Crítico O Maverick Ele falou o seguinte Eu estou doente Psicologicamente Ah esse aqui Foi muito bom Mano Destruído Querendo ter Ah enfim Não posso falar Senão vai Mano Mas ver a minha esposa Vendo o vídeo Chorando em crise Mano Esse Maverick É uma opção muito Mano Eu não sei Até que ponto Ele está falando sério Ele está inventando história Porque mano Parece que ele está no anime Outro dia ele falou comigo Eu achei que ele Eu falei Eu achei mano Tá parecendo que é o Yane Da vida Aí ele Não eu estou Eu estou no personagem Eu estou só zoando Ele falou né Aí eu vi isso Mano Não é possível Esse cara está no personagem De novo Mano Olha o que ele fala Mano Ele veio fazer um texto No canal A mulher dele Estava chorando Porque viu o meu vídeo De ontem O vídeo de ontem Que eu fiz Respondendo o professor Dark Ela chorou Mano Por que Por que mano Não faz sentido Aí o cara vem falar isso Como se fosse culpa minha Que ela está chorando Mano Eu falei para ele Nossa mulher tem um problema E ela tem que se tratar Tem que ir no terapeuta Ver o que é que ela tem Porque porra Não é normal Você viu o vídeo de ontem Você ficou chorando Mano Tu é muito canalha Só que olha só né Numa tentativa de limpar A merda que você já havia feito Você decidiu fazer uma Retratação Lá no seu canal E você decidiu jogar No final de um dos seus vídeos Genéricos de bosta lá Para que passasse O mais despercebido batido Você não podia nem fazer Um vídeo dedicado A sua retratação Você tinha que jogar Lá no finalzinho Nos últimos um minuto Lá No final do título Também para o pessoal Ver Foda-se Tá ligado Para passar a batida Não quero que ninguém veja Crítico não se retrata Ele está no topo Da pirâmide argumentativa Mas veja bem Talvez eu seja sendo babaca De fato né Quem sabe naquela retratação Você realmente não se arrependeu Do que você falou E tentou ser uma pessoa melhor Dali pra frente E tudo mais Não 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 Ele não tentou não Ele só piorou tudo mesmo E aqui pessoal Antes de acabar o vídeo Eu quero deixar aqui Um recadinho pra vocês Eu deixei o vídeo mais curto Pra ver se todo mundo Assistia até o final Eu quero fazer a minha retratação Referente aos últimos acontecimentos Sobre autismo E outros assuntos Bem veio bastante gente Falar pra mim Que não Você não pede desculpas Quando você está errado E não sei o que E assim Quem acompanha mais de perto Meu conteúdo Sabe que volta e meia Eu venho e peço desculpas Já pedi no Twitter No Youtube E tudo mais Mas bem Tem um pessoal que não está Sabendo disso Então eu vim aqui Fazer um outro pedido De desculpas Boa parte disso Foi inspirado pelo Fê Então todo mundo aí Agradeça ao Fê O Fê pegou e falou Pra mim Que ó Crítico Se você Se uma única pessoa Se ofendeu com algo Que você falou É bom você ir lá E se desculpar E bem Baseado nisso Eu venho aqui Trazer o meu pedido De desculpas Então eu venho aqui Me desculpar Por todos os erros Que eu já cometi No Youtube E no Twitter Então me desculpe Sinceramente Se alguém se ofendeu Com algum vídeo meu Com algum tweet meu O objetivo não foi ofender Então se você se ofendeu Com algo Me desculpe Verdadeiramente Me desculpe E agora eu quero Deixar um recado Pra vocês Depois do meu pedido De desculpas Eu quero fazer um pedido Também Se você é uma pessoa Mais sensível Uma pessoa mais sentimental Muito provavelmente Você não gosta Do meu conteúdo Então o meu recado É pra você Que não gosta Do meu Twitter Que não gosta Do meu Youtube Se você assiste Os meus vídeos Isso causa Algum desconforto Pra você Se você fica triste Se você chora Por favor Não me acompanhe mais Por favor Não assista mais Os meus vídeos Se você não gosta Do meu conteúdo Por favor Não assista Porque o meu conteúdo Realmente não é feito Pra você Meu conteúdo não é feito Para as pessoas Mais sensíveis E mais sentimentais Porque eu não sou Uma pessoa muito sensível Uma pessoa muito sentimental Então eu não faço Contudo pra essas pessoas Porque eu não sou assim Então se você é uma pessoa Assim que não gosta Do meu conteúdo Por favor Não assista mais Me bloqueie no Youtube Vai lá me bloqueia no Twitter Não tem problema Eu vou ter um alcance menor Mas não tem problema E assim Que nem eu falei Lembre-se de bloquear Por favor Lembre-se de bloquear Porque assim Se você assiste o meu conteúdo E você não gosta Mesmo você sem gostar Você dá uma visualização ali E dá um dinheiro pra mim E eu acho que nem faz sentido Eu ficar recebendo dinheiro De pessoas que não gostam Do meu conteúdo Entendeu? Então assim A melhor coisa que você pode fazer É bloquear Pra você não assistir Algum vídeo meu por engano Meus parabéns crítico No próprio vídeo de retratação Aí que você de fato Admite Que você fez merda Você decide terceirizar a culpa Porque afinal de contas Você não pode ter errado E aí você decide falar Que o seu canal Não é para pessoas sensíveis O que não me surpreende Porque eu já vi você Falando coisas bem parecidas Em outros momentos também Crítico Você lembra quando eu falei Que estava na sua cola Há um tempo já? Pois é Eu percebi que alguns Dos seus vídeos e lives Não estão mais no ar Aparentemente Você arrancou fora Eu sei que alguns deles Você falou que foi Porque você foi ameaçado De processo Tanto que os vídeos Sobre a Yasmin E aquela live Que você fez com a Alexa Não estão mais no ar Mas deixa eu te fazer Uma perguntinha Crítico Por que os seus vídeos A respeito do Exposed Do RK Play E do Hebrids & Richard Não estão mais no seu canal? Até esse momento A gente nunca havia Tinha ameaçado de processo Ou até mesmo ameaçado De dar strike No seu canal Então eu realmente Achei curioso Você ter tirado Tudo isso do ar lá Mas o que foi Que aconteceu Crítico? Fala pra mim Será que é porque Você não queria Que a gente visse Você falando algumas coisas? Tipo isso daqui? Fora isso Ele era uma pessoa Problemática pra caralho Porque aparentemente No Youtube Todo mundo é retardado Da cabeça Eu vou ver Quando vai chegar Minha cota Pra eu pagar a terapia Porque todo mundo É assim aparentemente Todo mundo toma Antidepressivo E não sei o que Todo mundo já tentou Se matar É uma putaria total Eu vi um cara lá Que é um tal de Gru Que foi no vídeo Foi no vídeo do Gabs Falar que tentou Acabar com a própria vida Três vezes Ah, você tentou Acabar com a sua própria vida Três vezes E você não conseguiu Cara, para de ser mentiroso Você não tentou De verdade Para Se você tentar Você vai falar Que três vezes Você não conseguiu Você é o Humble Você é o Hulk Você é o Thanos Você é o Kaido Lá do One Piece O que é? Você é um ser imortal Pra você falar Que realmente Você tentou três vezes E não conseguiu Para Pessoa que faz isso Pra chamar atenção Entendeu? E aí você fala Ah, não é pra chamar atenção Não é pra chamar atenção Então porque o cara Vai num vídeo Pra internet No canal do Gabs Lá que tem 400 mil inscritos Porque ele vai no vídeo E fala isso pra todo mundo Porque quer chamar atenção O cara, sei lá De alguma forma O cara acha que é legal Pagar ele retardado Entendeu? E o Eicaplay também Que nem essas pessoas Também tem problemas mentais Supostamente também Tentou se matar Toma antidepressiva Pua toda E aí o Gabs Trouxe várias pessoas Que também tentaram se matar E não sei o que É engraçado, né? Ninguém consegue se matar Sempre é pessoas que tentaram Um, né? Então é assim Ele trouxe vários Joutubers Que tentaram se matar Né? Na treta Nenhum de fato Se matou, né? É engraçado No Brasil Aparentemente Tá muito difícil morrer, né? Aqui todo mundo é imortal, né? É expectativa de vida 100 anos, né? Porque ninguém consegue se matar, né? Ou quem sabe Foi por causa da parte Onde você afirma Que as minhas crises de ansiedade Que o Herbert Causou em mim Por causa das mentiras Que ele falou Era culpa minha O Herbert fez um vídeo ruim Que deu um gatilho Um vídeo que ele mentiu E tudo mais fez Ele já pediu desculpa por isso E até então Vocês tinham se resolvido, né? Beleza Ele errou Deu o gatilho Deu o gatilho Mas ela só ficou com crise de ansiedade Porque ela tem esse problema Ela tem, né? Doença de ansiedade Problema e tal E ela tem que se tratar E provavelmente já deve estar se tratando, né? Então assim Ela já faz esse tratamento Ela tem essa doença Mas assim A responsabilidade Por ela ter tido crise de ansiedade Você também não pode colocar Totalmente nas costas do Herbert Ou seja Nessa sua lógica Se alguém Desperta um gatilho Ou causa Essa depressão Ou ansiedade Na pessoa A culpa não é De quem causou isso E sim Da vítima Mas enfim, rapaziada O que mais eu tenho aqui, né? Ah, olha só que beleza Achei uma parada, né? Vamos falar de algo um pouco mais leve Pra variar, né? Tipo a vez que ele falou Que africanos São mais burros Que europeus Mas peraí, 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 galera Tá errado Em média, é claro Ai, ai Que coisa mais legal De se ler, cara Olha só Que beleza Eu vejo esse tipo de coisa Eu fico com vontade De arrancar o meu cabo Da internet No dente, meu brother Vamos lá, crítico Primeiramente Um teste de QI Não deve ser usado Inteiramente Pra medir a inteligência De uma pessoa Porque você tem que levar Em consideração Que cada pessoa Pensa e raciocina De um jeito diferente E eu sei muito bem Que você vai sair por aí falando Ah, mano Me tiraram de contexto Mas relaxa Eu fui atrás De cada vídeo seu E cada tweet seu Para entender Qual que é A sua argumentação E ter o contexto Que você tanto fala E a gente achou Um vídeo muito interessante Que é um vídeo chamado Deputado Racista Que é um corte do podcast Com o Gustavo Gayer E, cara Quando eu vi esse vídeo Eu realmente desejei Nunca ter ido Atrás do contexto E aí eu achei Essa imagem aqui Aquela montada Baseada em um estudo Estudo, na verdade Seria mais um livro, né Foi feito pelo Richard Lean Não sei se é homem Não sei se é mulher Mas o nome do livro é Intelligence and the Wealth And Poverty of Nations Traduzindo o título Seria Inteligência, a Riqueza E a Pobreza das Nações Então ele fez um estudo Aparentemente buscando Uma correlação entre Inteligência e a Riqueza Das Nações E bem Esse é o gráfico aqui Do QI Que é resultante Desse livro dele Desse estudo que ele fez Então a gente vê aqui Que os países Onde a cor é mais escura São países com o QI mais alto Então a gente tem aqui O Japão A gente tem aqui A Austrália Os Estados Unidos A Europa, né Tem o QI mais alto aqui A Itália especificamente Tem um QI aparentemente Mais alto Quando a gente vai Na América do Sul A gente vê aqui A Argentina Tem um QI mais alto E a gente vai ter Algumas regiões Com o desenho mais clarinho Aqui Que são regiões Com QI mais baixo E de fato Quando a gente olha Para a África O QI africano É mais baixo Então assim O cara Falar que a África Tem o QI mais baixo Não é racismo Por quê? Porque são fatos, né O racismo é o preconceito racial Aqui não se trata de preconceito É um conceito formado Ele pegou as estatísticas E realmente Essas são as estatísticas Crítico Você usou esse cara Como base Da sua argumentação Para comprovar O seu ponto Cientificamente Mas por acaso Você chegou A ir atrás Para saber Quem que é Esse cara? Richard Lean Foi um polêmico Psicólogo Inglês E autodenominado Racista Científico Que defendeu Uma relação genética Entre raça E inteligência Ele era professor emérito De psicologia Na universidade De Ulster Mas teve O título Retirado Pela universidade Em 2018 Ele foi o editor-chefe De Mankind Cartley Que é um Comumente Descrito Como um jornal De supremacia Branca Eu preciso Dizer mais alguma coisa? O que você acha Que ele quer falar No tweet Que Africanos São mais burros Que europeus? Vocês acham mesmo Que ele quer trazer um debate? Vocês acham mesmo Que ele quer falar Sobre teste de QI? Ou sobre a falta Do desenvolvimento Na África Que acarreta As condições precárias Que eles vivem? Eu não preciso dizer O que ele quer insinuar Isso aqui, né? Inclusive Pesquisas Como a desse cara Eram pesquisas Que tentavam justificar A escravidão E também existia Outras imbecilidades Desse racismo científico Que eram propagadas Como por exemplo A ideia De que o tamanho Do cérebro Define Raças Inferiores Aí as pessoas Que apontam Esses discursos Essas problemáticas São uns Lacradores Inclusive Voltando Aos de respostas Do crítico Você volta A querer discutir Sobre racismo Reverso, né? Essa parte aqui De racismo contra branco É interessante Porque assim Eu simplesmente falei Um fato De que existe racismo Contra branco E como isso vai contra o dogma Da religião dele A religião do esquerdismo Que fala que não existe racismo Contra branco O cara veio me atacar Tipo de graça Baseado em nada Ele simplesmente tá errado Tipo assim Eu já provei que existe racismo Contra branco Já que você bate no peito E afirma isso com Todas as letras Que tal você ouvir De um advogado Sobre a legislação E saber o que ele Tem a dizer Sobre racismo reverso? Muitos dizem Que existe racismo reverso No Brasil Afinal Uma pessoa branca Pode sofrer crime de racismo No Brasil Podemos dizer Que até 2022 A lei de racismo Poderia Em tese Ser suscitada Por qualquer pessoa Seja ela branca Ou negra Que tivesse sofrido Discriminação Pela sua cor Muito embora Na prática Os casos de brancos Sofreram racismo Por parte de negros Eram raríssimos Escassos mesmo Mas estamos falando De Brasil E não De Estados Unidos Onde a realidade social É bastante diferente Aqui no Brasil Os negros São considerados Minorias sociais Não necessariamente Pelo critério quantitativo Mas sim Por não terem Representantes De modo numericamente Justo Nas diversas Camadas sociais brasileiras E isso é explicado Facilmente Por motivos históricos Como a escravidão Que deixou um legado Social terrível Que acredito Ninguém ousaria negar Com base nisso E em outros fatores É que Neste ano de 2023 Foi incluído Uma cláusula De interpretação Chamada também Cláusula Emerneútica Na lei de racismo Para orientar Os juízes Analisar os casos De discriminação Tendo em vista Sempre a questão Das minorias E embora E embora tal cláusula Seja recente E por isso mesmo Ainda haja Debates Acerca do tema Claro está Que o legislador Pátrio Sensível Com a realidade Social Atual brasileira Preocupou-se Em dar Proteção Especial As minorias Como já dito De modo De modo que A meu ver Inviável Pessoa branca Alegrar Alegar Que sofreu racismo Pelo fato De ser branco Por parte De pessoa negra Há inteligência Nessa cláusula Porque ela é aberta Justamente Tendo em vista Que a dinâmica Social Influencia Diretamente Na análise De questão É dizer Se acaso O Brasil Do futuro Que todos nós Queremos Exceto os próprios Racistas Venha ter igualdade Efetiva De oportunidades E justiça Social Possivelmente Essa mesma Cláusula Vai possibilitar Que qualquer pessoa Independentemente Da cor Possa se valer Da lei de racismo Caso seja Efetivamente Discriminado Mas essa realidade Está muito longe De acontecer Por hora Eu Não vislumbro Base legal Para o chamado Racismo reverso Não aqui no Brasil Não, não, não Mas espera aí Você não quis ser racista Não é mesmo? Você só falou a frase Africano São mais burros Que os europeus Porque era uma frase Que soava legal Não é? Ou você esqueceu disso? Você é podre Você é nojento Mas galera Mudando um pouco de assunto Você se lembrou Da Saputurne? Aquela mesma pessoa Que eu citei mais cedo Que entrou numa live Junto com o crítico Lá onde ele discutiu Com o Alex E estava tentando Justificar os comentários Transfóbicos dele? Pois é Para você que não sabe A Saputurne também É criadora de conteúdo Aqui na plataforma E não só isso Como ela é angolana Também Tenham isso em mente Vai ser importante Vai ser importante Bom Pouco depois dela Ter tido aquela call Junto com ele Eles acabaram Se tornando amigos E ela o defendeu Em vários momentos Publicamente também Só que quando aquele tweet Lá a respeito dos africanos Que o crítico Já tinha feito Um tempo atrás Veio à tona Ela chegou Para explicar Para ele A problemática Daquela frase Tipo assim Numa boa Até então Eles eram amigos Tá ligado? E adivinha só Como o nosso querido Corvo reagiu a isso Sobre a Saputurne Pensando melhor Sobre o assunto Estou muito decepcionado Com ela Eu sempre fui Mol legal com ela Sempre tratei Com respeito E tudo mais Aí na primeira Falsa acusação Que fazem contra mim Tentando me pintar De racista Ela apoia Isso foi muito zoado E aí a Saputurne responde Eu achei a frase paia E continuo achando E vou criticar sim Mano Eu não tô te acusando De racismo Mas tanto eu Quanto seus seguidores E mods Tentaram te mostrar O porquê da frase paia E você falou Que acha sem noção Quem se ofende Com a realidade Poxa crítico Na moral E aí ele responde Você pode achar O que quiser Todo mundo tem o direito De falar merda Eu só deixei claro O meu desapontamento Eu não falei merda Eu critiquei crítico E acho que isso é algo Que você não está entendendo E você simplesmente cagou Deu like em tweets Que desmereciam Meu ponto de vista E a mim como pessoa Alguns até me chamaram De idiota Eu nunca te desrespeitei Em momento algum também Por que que eu não tô Surpreso com isso Não é mesmo? Afinal de contas Já virou padrão do crítico Ofender minorias E aí as pessoas Chegam pra puxar A orelha dele E aí ele simplesmente Xinga todo mundo Acho como se tivesse certo Essas minorias Sofrem ataques Dos fanboys lunáticos Desse otário E aí fica por isso mesmo E aí depois Ele vem chorar Falando que estão Querendo censurá-lo Tadinho do crítico E caso não tenha Ficado claro Que ele não acha Que ele está errado Ao fazer essas afirmações Dá uma ligada No que ele comentou Lá no tweet Que o Britannix Fez na época Colocando esse tweet Qual o problema Dessas falas Só vejo verdades Bom Essa discussão Entre o crítico E a Sapiturnia Acabou se alongando Bastante Onde ela respondia Ele Ele respondia Ela E ele era Extremamente babaca Com ela E não aceitava Que ele estava errado Que ele estava Simplesmente maluco Distorcendo coisas Que a menina Nem havia falado E por conta disso Ela começou a sofrer Muito ataque Nas redes sociais Dela E também No canal dela Uma porrada De gente escrota Falando um monte De bosta Para ela Enchendo a porra Do saco dela E aí sabe o que aconteceu Um tempo depois Ela tentou Contra a própria vida Essa tentativa De arrastar pra cima Veio logo depois Que uma outra Filha da puta Do caralho Chamada Eduarda Começou a ser Extremamente racista E xenofóbica Lá no Twitter dela Com aquele mesmo Discursinho lá Igualzinho O crítico De que na verdade Tudo que ela estava fazendo É falar a verdade E quem estava ofendido Estava ofendido Com a verdade Bem parecido né crítico E resumidamente Tudo isso que aconteceu Acabou pesando Tanto na cabeça dela Que ela acabou Chegando naquela situação Onde ela tentou Tirar a própria vida Felizmente Não deu certo Inclusive Não muito tempo atrás A Sapturni Veio atrás de mim Pelo Instagram Para me pedir ajuda Não somente pelo hate Que ela estava tomando Como também por conta Da perseguição Que ela estava sofrendo Pelos seus fanboys De bosta Inclusive Pela sua marionete Zinha aí O Herbert E vocês aí Podem ficar tentando Se convencer à vontade Que vocês não tem Nada a ver com nada Mas vocês aí Crítico O Herbert E todos os seus Fanboys De bosta Tem sim Peso na situação Porque vocês tiveram Ações diretas Que acarretaram Nesse hate Em cima da menina O que acabou levando Aonde levou E apesar de vocês Não terem sido os responsáveis Diretos pelo que aconteceu Com ela Vocês sim Agravaram a situação Para ter chegado Aonde chegou Oi gente Oi gente Eu vim aqui Mandar esse ódio Para dar um breve resumo Do que aconteceu Eu vim aqui como A Sandra Não como A Sapter Que isso aqui Já se tornou um pouquinho Pessoal Eu estou aqui Para finalmente Falar O que tenho guardado Por tanto tempo No meu peito Desde jovem Eu enfrentei Muitos problemas Desde familiares A problemas De identidade Tive problemas Com crise E muitas pessoas Estavam cientes Disso E os ataques Online Ampliaram Esses problemas Tanto que Eu simplesmente Considerei Que desaparecer Seria a melhor Opção Acabei sendo Alvo de Pxenofobia E hate Contra minha própria Pessoa Especialmente Vindo da Comunidade do crítico As minhas falas Eram distorcidas Que aumentou Ainda mais O ódio Contra mim Os ataques Começaram Durante Uma live Com o crítico Onde houve Pxenofobia Frases Falando Contra minha Própria pessoa E em nenhum Momento Teve uma Repreensão Dos moderadores Ou do próprio crítico Que estava agradecendo Superchats E estava respondendo Algumas pessoas Apesar de receber Apoio E conforto Do crítico Depois da live O confronto Que eu tive com ele Sobre O comentário Sobre os africanos Gerou ainda mais ódio E acusações E alimentadas também Pelo Herbert Eu Mesmo Tendo esclarecido Que eu não estava Acusando o crítico Do racismo Desde o início As acusações Persistiam Levando ainda mais Ataques E pressões online Twitter Comentários ofensivos No meu YouTube Mas Uma coisa que eu tenho Que agradecer É que muita gente Viu que ele estava Errado E eu agradeço Do coração A todo mundo Que esteve Do meu lado Que viu Que realmente Aquilo Era Algo Que Simplesmente Não tinha cabimento Bom Esses eventos Desencadearam Crises de ansiedade De identidade Que foram Agravadas Por Como falei Questões pessoais E Várias outras Acusações injustas Da parte do crítico E do Herbert O Herbert Também teve um comportamento Prejudicial O crítico sim Me deu uma ajuda Tanto no privado Com conselhos E tal Quanto Visibilidade Nas lives Nas calls Eu sou eternamente Grata Gente Realmente Foi honrável Dele Só que Essa situação Toda Foi Terrível E Afetou muito A minha saúde Mental E gerou Muita dor Emocional Também Porque O meu namorado Ele teve Que se afastar Do trabalho Por estar cuidando De mim Aqui em casa Porque Eu estava Com risco de vida E o meu psiquiatra Pediu Para eu estar Em vigia 24 horas Por dia Chegou a um ponto Em que o pessoal Está querendo Que eu tenha Empatia Dessas pessoas Quando Elas mesmas Participaram De ataques O crítico Me xingou De analfabeto Funcional Ele Distorceu Muita coisa Distorceu O chat E o chat GPT Para se sair Como vítima Gente Obrigada Gabs Por ter Passado Esses dias Checando Como é que eu estava Para ser preocupado Obrigada Ju também Eu agradecer Pessoalmente Ao Neon Ao Max No caso Que é um amigo Próximo a mim Ele é um youtuber Acho que muitos De vocês conhecem Mas ele esteve lá Para mim Quando Essas acusações Contra mim Aconteceram No Twitter A Naná Que recentemente Esteve em chamada Comigo Duas horas Ela sempre liga Para mim Quando eu tenho Uma recaída Ela sempre está lá Para me fazer rir Ao Paulo Matias Também Que Mandou mensagens Sempre Mandou Energias positivas Sempre Eu sou muito grata A vocês Obrigada A todo mundo Que me apoiou Quando isso Tudo aconteceu De verdade Gente Vocês são tudo Assim como outras pessoas Que apareceram Neste vídeo Também Eu vou deixar Linkado aqui embaixo O canal da Sapturne Para que vocês Possam dar uma conferida Ela faz um trabalho Muito bacana Ela faz vídeo Comentando sobre situações Enquanto desenha E eu desejo melhoras Para que ela volte As suas atividades Normais logo E possa ter Pelo menos Um pouco de paz Na cabeça Bom galera Enquanto eu estava Editando este vídeo Acabou rolando Uma situação Com a Sapturne Que pode acarretar Na saída dela Aqui do Brasil Que infelizmente Aconteceu por conta De descuido De terceiros Então é uma situação Bem chata Que ela explica Nessa página Que eu estou deixando Aqui embaixo Na descrição Também Para que a galera Que se interesse E possa ajudar Dê uma força Para ela Vamos ficar Vamos ficar na torcida Para que tudo Dê certo E quem puder E quem quiser Fica a vontade Para ajudar Também Tá bom Mas calma Que piora Rapaziada Porque eu separei Mais alguns tweets Aqui para vocês Aqui o Peter Jordan Faz o seguinte tweet Gente reclamando Que trocaram A etnia de Zeus Na série do Percy Jackson Mas galera Os deuses são metamorfos E assumem a imagem Que mais gostam Relaxa um pouco Pô E aí o crítico Retuita esse tweet Dizendo o seguinte Um deus grego Negro Qual a lógica disso Mais um do clássico Pega o personagem Mais foda E coloca ele Negro Para agradar A militância Virou clássico Já Fizeram a mesma coisa Com Dumbledore Tem que forçar muito Para não ver Que é militância E aí um cara Respondeu o seguinte Isso muda alguma coisa Na série Responda com sim Ou não Não E aí o crítico Responde Claro Faz sentido nenhum Deus grego Ser negro Tira a imersão E o que fizeram Então com a série Do Percy Jackson Também De todos os personagens Quem é o personagem Que eles tiraram E botaram negro O deus O deus O deus Mais poderoso Mais poderoso Que existe O deus Mais pica Pegaram esse deus E fizeram o que Colocaram ele negro Zeus Zeus Que é toda hora Retratado como um cara Branco Lá um velhinho branco De cabelo branco E barba branca Pegaram ele E colocaram ele Como um negro E aí Coincidência também Coincidência Eu não esperava Que eu precisasse Falar o óbvio aqui Mas já que é pra falar Vamos lá Primeiramente crítico Você quer falar Sobre deuses gregos Não serem negros Então o que você acha Uma lida nessa pesquisa Feita pelo Tim Whitmarsh Que é um especialista Em antiguidade clássica Da Universidade de Cambridge Só pra ver o que ele tem Pra dizer sobre isso Acho que ele tem um pouco De propriedade pra falar também Bom, a respeito desse tópico O Tim argumenta o seguinte Os gregos teriam Uma gama de cores De cabelos E tipos de pele Na antiguidade Não há razão Para duvidar Que seu tipo de pele Fosse mediterrâneo Mais claro Que alguns E mais escuro Que outros europeus Com uma boa mistura De misturas Era improvável Que os gregos históricos Tivessem a pele Uniformemente clara E também Seu mundo Era o lar de etíopes Um termo vago Para chamar os norte-africanos De pele escura Resumidamente Eles acreditavam Que os etíopes Eram belos e superiores No caso As pessoas com pele Mais escura Enquanto pessoas Com pele excessivamente Brancas Na época da Grécia Antiga Eram dadas Como pessoas Com características Femininas E fracas E além disso Já tivemos Adaptações Aí também Onde Zeus Foi interpretado Como um deus negro Como por exemplo Nessa série aqui Chamada Troy Fall of a City Lá de 2018 Onde Zeus É interpretado Pelo ator Hakim Kai Kazin Espero que eu tenha Pronunciado corretamente E além disso Esse mano aqui Chamado Sófocles O mais popular Dos dramaturgos gregos Retratou Zeus Como negro Lá na sua peça Chamada Inácio Então esse tipo De adaptação Não é novidade Pra gente Também é importante Lembrar que isso aqui Se trata de uma mitologia E a série de livros Do Percy Jackson No caso Se trata de uma Adaptação De uma mitologia Com liberdades Criativas Ou seja Não existe Então fala pra mim Crítico Por que isso te incomoda Tanto? Porque o simples fato De existir um deus grego Negro Tira a sua imersão Da história Até porque Você que é tão fã E tão bem entendido Assim de mitologia Deve saber que Zeus Era transmorfo O que não faltam São exemplos de Zeus Se transformando Em outros animais Em cisne Touro Águia Os cacete a quatro Na própria franquia Do God of War Zeus não se transforma Na porra de um coveiro Todo fudido Lá no primeiro jogo? Então por que isso te incomoda Tanto caralho? Eu até daria razão Pra você Crítico Se essa mudança Alterasse a narrativa Da história De uma forma Que não fizesse sentido Por exemplo Aquele personagem Lá interpretado Pelo Leonardo DiCaprio Lá no filme Do Django Livre Não poderia ser interpretado Por um ator negro Porque dentro da história Não faria o menor sentido Quem já assistiu Sabe do que eu tô falando E sim Eu tenho plena ciência Que existem empresas Que se pagam de super inclusivas Mas se só lembram Dessas minorias Na data de comemoração Do ano No caso Só troca fotinho Das redes sociais No mês E só fazem isso Porque alguma pesquisa De marketing Diz que ia dar mais dinheiro Eu tenho plena ciência disso Eu não sou otário não Mas claramente Não é o caso aqui Mano Eu acho engraçado Que vocês ficam agindo Como se quisessem Acabar com uns brancos E séries Tá ligado Ficam todos zoidinhos Aí falando merda Quando rola algum tipo De situação Onde temos inclusão Em algum jogo Algum filme Alguma série Ou alguma coisa do tipo Mas ninguém tá falando Sobre essa porra De acabar com um branco Não Se os doente do caralho E não Não quer dizer Que uma pessoa preta Só vai passar a gostar Do personagem XYZ Se ele for preto Também Como algumas pessoas Quiseram em Sinuai É só uma questão De diversidade Da gente ter Todo tipo de pessoa Que durante muitos anos Nem apareciam direito Em filmes e séries A não ser em papéis Secundários Tá ligado E que felizmente Começaram a ganhar Mais presenças Aí nesses lugares E essa inclusão Não só é extremamente Importante Como já não é de hoje Já acontece há tempos Vocês começaram a chorar Agora caralho Não sei se vocês aí Estão lembrados Mas o Nick Fury Da Marvel Já foi um cara branco Foi lá no ano de 2002 Onde a Marvel Fez a versão Ultimate Do Nick Fury E fez com que ele fosse Negro E com uma aparência Inspirada no ator Samuel L. Jackson E isso inclusive Acarretou nele Sendo contratado Pra interpretar O próprio Nick Fury Nos filmes da Marvel Que vocês veem hoje em dia Muitos inclusive Veem ele como um dos personagens Mais fodas da Marvel Hoje em dia Incluindo eu também Então levando tudo isso Em consideração Eu te pergunto Mais uma vez Crítico Por que o simples fato Da porra De um deus grego Ser retratado Como um homem negro Te deixou tão puto Você pode até argumentar Que se trata De uma adaptação ruim Porque sei lá O roteiro não é bem feito Porque as músicas Não são tão memoráveis Porque os efeitos especiais São uma bosta Porque as atuações Não são legais também Isso aí beleza Tá ligado? Tranquilo Normal Mas você esculachar Um filme Ou uma série Única exclusivamente Pelo fato De terem retratado Um personagem Com um ator negro Isso é racismo Cara Bem escancarado Diga-se de passagem Ah Gabs Mas veja bem O crítico Só está levantando Este ponto Porque nas adaptações Originais de Percy Jackson Zeus sempre foi retratado Como um homem branco Então o fato De eles mudarem agora Realmente não é legal Afinal de contas Por que mudar agora Se na obra original Já era assim Pois é crítico Agora eu te peguei Por que você não usou Somente esse exemplo Você deu um outro exemplo Também Que no caso Foi com Dumbledore Tá lembrado? Aconteceu com a adaptação Que estão fazendo O Harry Potter Pegaram a adaptação Do Harry Potter Pegaram o Dumbledore Que é o bruxo Mais foda De todos os tempos O bruxo mais poderoso De todos os tempos Mais genial Não sei o que Pegaram o que? Pegaram esse personagem E colocaram o ator negro É justamente o que eu falei A ideia é tentar pegar E mostrar que o negro Superior ao branco Quem é o personagem Mais inteligente no Harry Potter? É o Dumbledore Então a gente vai fazer o que? Pegar esse personagem E deixar ele negro Aí pegaram a adaptação Aí você fala Não, é coincidência Coincidência Que de todos os personagens Da série do Harry Potter O que pegaram Pra deixar negro É bem o Dumbledore Não, é coincidência Coincidência Não tem nada a ver Bom, já começa aqui Que você é um imbecil Do caralho Tá? Eu não sei de qual cu Você tirou o fato De que fizeram com que O Dumbledore fosse negro Pra criticar o fato De ele ser foda Sendo que ele nunca Até os dias de hoje Foi retratado como negro Mas vamos fingir Que ele só confundiu as coisas Né gente? Aqui nesse seu primeiro tweet Você cita o Dumbledore Pra exemplificar o que você falou Né? Que no caso Pega o personagem mais foda E coloca ele negro Pra agradar a militância Só que na verdade Você quis trazer o fato De ele ser gay E não negro Certo? Eu entendi esse seu ponto Pois é crítico Agora eu vou escancar O seu preconceito Sabe quem fez com que O Dumbledore fosse gay Crítico? J.K. Rowling A criadora da história E do universo do Harry Potter Pois é Eu me lembro como se fosse ontem Sabe? Eu frequentava bastante Aquelas comunidades de Orkut Lá no ano de 2007 Eu lembro que O último livro do Harry Potter Que é o Relíquias da Morte Tava sendo muito aguardado Tinha acabado de ser lançado E aí a J.K. Rowling Participou de um dos eventos Onde ela respondia A pergunta dos fãs E um dos fãs Perguntou algo como O Dumbledore já achou O seu grande amor Algum dia? Ele já se apaixonou Por alguém? E aí a J.K. Rowling Revelou que ela sempre Viu o Dumbledore Como um personagem gay E que o amor Que ele havia encontrado Na vida dele Foi o Grindelwald Que era aquele amigo De infância dele Que dá toda aquela treta E que depois o Grindelwald Vai pro lado escuro Da força, né? Ficou claro pra vocês agora? O problema do crítico aqui Não foi que em uma outra Adaptação do Harry Potter Que não está nas obras originais Eles fizeram com que O Dumbledore fosse gay Algo que não estava Concretizado no livro original Ou esse tipo de desculpa De merda aí Que ele tentou jogar Pra série do Percy Jackson Não O Dumbledore não somente Já era gay na obra original Como foi confirmado Pela própria criadora da obra Então o seu único problema crítico É o fato de um personagem Foda numa obra Ser gay Ficou claro agora? Então não me venham Com esse malabarismo mental De merda aí Pra tentar justificar Um injustificável Porque eu acho que já Ficou bem claro aqui Os problemas do crítico Dentro desse tipo de narrativa, né? Pro crítico Já é motivo de desgosto Um gay Ser um personagem De presença Em alguma obra Filme Narrativa Que seja Vai pra casa do caralho, porra Vai se fuder Vai se fuder, porra Tá ruim pra vocês, né? Pois bem Eu vou pedir pra que vocês Preparem o estômago De vocês agora Porque a gente tá prestes A chegar no que a gente Considera a parte mais pesada Desse vídeo Reafirmo mais uma vez Que esse assunto Pode gerar gatilho Pra várias pessoas E eu honestamente Não considero as coisas Que a gente viu até agora Nem perto Do que isso Que a gente tá prestes a ver Então se preparem Por acaso vocês aí Se lembram dos paneleiros Do Discord, galera? Aquele bando de pau no cu Do caralho Que foi preso mais cedo Esse ano Que faziam uma porrada De atrocidade com pessoas E animais E gravavam por entretenimento E mano, as pessoas foram caindo Uma por uma Os rostos E nomes verdadeiros Expostos na TV E que antes Eles estavam se achando Deuses Ou até como os caras Mais perigosos do Discord Segurando um HD Cheio de fotos De menores de idade Na frente das câmeras E agora eles estão Chorando em frente A delegacia Bom Vocês sabem que boa parte Das vítimas Eram meninas menores de idade, né? Usuários do Discord Simplesmente fazendo Coisas desumanas Torturando menores de idade De diversas formas Fazendo live stream Para outros membros do grupo E chantageando meninas Para fazerem coisas absurdas Para que eles não vazem Fotos íntimas dela Na internet Envolvendo até animais Pois é, é muita Parece que é tudo Vamos zerar os crimes todos Bora Pois é Sabe o que o crítico falou A respeito dessas vítimas No canal dele? Não são garotas normais Que se envolveram nesse caso Para a garota ter entrado Nessa putaria aqui Ela precisa ser duas coisas Vagabunda E burra Porque não tem como Se a garota não é muito vagabunda E muito burra Ela não entra no esquema desse O cara tem o nudos da garota Aí ele pega E fala para a garota Ó, o negócio é o seguinte Se você não dar a bunda Para mim Para os meus dez amigos Aqui Se você não der a bunda Para todo mundo Eu vou vazar os seus nudos Aí A garota imbecil Fala Nossa, faz sentido Acho que é melhor dar a bunda Para dez negros Do que vazar os nudos Mano, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Além de ser vagabunda É muito burra Mano, você que está me escutando aí Você, cara Você ia deixar dez negros Comer o seu cu O que é melhor? Vazar um nudo seu Ou dez negros Comer o seu cu? Não, me explica Porque só tem que ser muito retardado Para achar que realmente, né Faz muito mais sentido Você escolher que dez pessoas Comam o seu cu, né Do que vazar um nudo Primeiro, vai na delegacia A pessoa está te ameaçando Quando você vai na delegacia Ah, são crianças São novas É, são novas, né Mas assim Para transar Já está no esquema, né Como que funciona o sexo A putaria As crianças estão tudo sabendo Essas menininhas aí, né Eu sei É nojento É asqueroso Eu e a Juliana Ficamos muito mal Quando a gente viu Esse vídeo pela primeira vez Mas a gente quer Que vocês sintam nojo A gente quer Que vocês vejam Esse tipo de coisa Entendam Por que a gente Não consegue ficar quieto Vendo esse tipo de merda Ganhando mais reconhecimento Como ele estava ganhando Há um tempo atrás Ele vai contar a história De uma garota chamada Maria E aí vocês me falem Se pra essa merda Ter acontecido A garota não precisava Tanto ser muito burra E muito vagabunda Em agosto de 2022 A Maria fugiu de casa Pela influência Desses criminosos do Discord Beleza A garota fugiu de casa Começamos aí Começamos aí Toma em conta Que no começo Carlos se agiu Como bonzinho Dizendo que lá Não teria nenhum adulto Para incomodar eles dois Ou seja Nenhum adulto Para incomodar o que que é A menina de 13 anos Estava indo Dar pro maluco Não me explica Por que que uma garota De 13 anos Está com tanto desespero Para dar bunda Não me explica Me explica Porque ela fugiu de casa Andou 500 quilômetros Num Uber Para uma casa De um maluco Que ela nunca viu na vida O que que ela acha Que vai acontecer Ai não tem nenhum adulto Para a gente ficar melhor A sócia O que que ela acha Que vai acontecer Ai chegou lá Nossa chegou lá Foi estrumpada Bom provavelmente O estômago de vocês Já deve estar embrulhado O suficiente Então deixa eu piorar Um pouco a situação Aqui Eu fui atrás Do vídeo original Desse Lux Ai que é o cara Que o crítico Está reagindo Para entender melhor A respeito dessa situação Dessa Maria E do porquê Aconteceu o que aconteceu E foi ai que eu descobri Que Maria Se trata de um nome Fictício Para essa vítima Porque obviamente Ela não vai se expor Na internet E eu quero que vocês Se atentem ao que aconteceu E quem é a pessoa Que o crítico Está chamando de Vagabunda E burra O primeiro caso Que a polícia Teve contato Com Carlos Eduardo Foi o alicimento De uma menor Que morava em Joinville Em Santa Catarina Além dos casos De estupro virtual Um desses casos Aconteceu pessoalmente Usando de tortura Psicológica E manipulação Ele convenceu a menor Que a família dela Não gostava dela E quem gostava Verdadeiramente E quem iria cuidar dela Era ele mesmo Como ela é de menor Não temos informação E nem daríamos Informação para vocês Qual o nome dela Então nesse vídeo Iremos usar o nome Fictício De Maria É crítico Para jogar uma culpa Nas vítimas Você esquece Esse contexto Que você tanto pede E uma garota O que justifica Fazer uma merda dessa Fugir de casa E andar 500km Para dar para o maluco Aí chegou lá Nossa foi estrumfado Porra É claro que é da merda É claro que é da merda Infelizmente aconteceu isso Mas assim Aquele negócio Quem procura acha Quem procura acha Buscou fazer merda Buscou a merda A merda aconteceu É claro O maluco Que ela estava Entre aspas Namorando Estrumfando outra garota Mas para ela Foda-se Ela continuou transando E engravidou Ou seja Ela fez tudo isso Sem caminzinha Agora me fala Se não é muito burra Muito vagabunda E muito mau caráter Também Porque assim Eu vi todo mundo Xingando os caras É óbvio Que tem que xingar Porque são monstros Agora você vai me falar Que essa garota aqui Não é um monstro Também Que isso daqui Também não é um psicopata Porque pelo amor de Deus E sim Você não ouviu errado Ele realmente falou isso E já que você gosta tanto De contexto crítico Vamos falar pra galera Quem que é essa vítima Que você xingou De burra Vagabunda Mal caráter Monstro E psicopata E outra que ele Supostamente engravidou Uma menina E sumiu do mapa Esses casos em específico Foram com consentimento Mas ainda vou ver O abuso psicológico Eu tinha 17 anos E foi consentido Mas teve muita Manipulação emocional Ele fez eu me apegar A ele a um ponto Que eu cheguei A ficar doente Até fisicamente E só piora Porque eu sou diagnosticada Com transtorno De personalidade Borderline E ele sabia E usou isso Eu peço desculpas Por vocês estarem ouvindo isso Aí o que eu falo Já dá pra ver Que a família É um bando de imbecil Que a família É uma família de merda Dessa Maria Porque a irmã dela Que registrou O desaparecimento dela A própria família Não tinha registrado Ok Talvez a família Não tenha registrado Porque essa Maria Já devia dar muita dor de cabeça E a família falou Nossa que se foda também Que saia da minha vida Não sei né Porque era muito Burro e muito Muito vagabundo Dor de cabeça Com certeza Essa Maria Tava dando Crítico Você é um filho da puta Cara Você Você Presta atenção no que eu tô falando Você Você é um filho da puta Você é um merda Do caralho Se você Se você Vê esse tipo De coisa E você Compactua Com esse tipo De discurso E acha que ele realmente Deu papo E que tá certo No que ele falou Você não tem mais salvação Eu não tenho O que eu falo Pra gente igual a você Eu quero que você Você se foda Puta crítico Você é um merda Do caralho Eu não tenho outra palavra Pra te descrever E você 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 vai ser responsabilizado Por essas merdas Que você fala na internet Você acha que eu tô de palhaçada Seu palmo cu Do caralho Ah não Mas veja bem Ele também falou Que os criminosos Estão errados Ah isso justifica Essa porra Ele ficar chamando As vítimas De 13 anos de idade De vagabunda Esse filho da puta Ficar dando coraçãozinho Nesse tipo de comentário Lá Isso só mostra Como a sociedade Está sexualmente deturpada Repugnantes Ambos os lados É sério Que tem pessoas Sentindo pena De mini vadias Só pode ser Um retardado Alguém está cobrando Os pais Pela criação Acho que não Lamentável É como você disse Só pode ser Vagabunda Ou burra Eu com 13 anos Estava jogando bola Não indo atrás de sexo Ótimo vídeo e canal Espero que ganhe O devido reconhecimento A problemática Envolvendo pessoas Que buscam se relacionar Com menores Já é conhecida Mas parece que Ninguém se atenta Que tem casos Que o próprio menor Que está procurando Nem te conto As coisas Que eu queria fazer Com minha professora Quando era sub 10 KKKKK O que eu não entendo É o medo De vazar os nudes Sendo que ela manda Para qualquer um Né? O foda É que a maioria Dessas pessoas Que estão defendendo As vítimas Do caso Ficaram matando Em cima da Beli Belinha Que fazia as mesmas Coisas dessas Vítimas Rapaz É o primeiro vídeo Em que eu discordo Quase totalmente Carai Carai KKKKK Onde você acha Que eu errei E aí nessa parte Aqui ele está discutindo Com outro cara Nos comentários E eu vou deixar Na tela Para vocês pausarem E lerem Mas eu queria destacar Esse comentário Bem interessante Aqui embaixo Eu conheço É um cara Oi Gabs Sobre diversão assuntos, e as opiniões são sempre não sei se no sentido de chamar atenção enfim, alguma coisa, mas são sempre muito polêmicas, e agora não seria diferente, né pra quem não sabe, né, também posso explicar um pouco de que eu atuo contra esses grupos de Discord desde o ano de 2021 eu fui uma das primeiras pessoas que enviou diversos e-mails e denúncias, tanto pro Ministério Público, Gaeko enfim, os promotores que estavam atuando em alguns casos que eram, entre aspas, aparentemente isolados, né, e hoje eu tenho também atuado junto com a Carla Albuquerque, que é a jornalista uma das jornalistas mais respeitadas deste país atua também no Fantástico eu tenho um acordo de cooperação com ela, né, ela tá produzindo um documentário na pedido da Amazon, né, que eu fui convidado também, vou falar nesse documentário sobre esses grupos sobre essa onda de violência que vem crescendo na internet através do Discord em si então, eu acompanho essa situação há muito tempo e ao me deparar com com essas falas eu fiquei assim me chocou me chocou porque essas meninas são meninas muito jovens, tá tem meninas que tem 11 anos 12 anos então assim, você não pode chamar uma menina de 12 anos de vagabunda porque ela está lá né, ou seja o errado são os agressores né, o errado não é a vítima não pode ser a vítima e essas meninas elas entram numa por serem muito jovens elas ficam presas nessa situação porque uma pessoa todo mundo aqui foi jovem, já teve 12, 13 anos a gente quando tá perante uma situação que a gente não sabe lidar o que acontece? a gente não tem noção do tempo que o tempo vai passar que as coisas vão se resolver então essa jovem muitas vezes ela fica presa naquele medo de ser exposta então às vezes a pessoa manda um nude a pessoa consegue convencer pra ela mandar um nude alguma coisa e aí essa menina acaba mandando não existe ah, porque é vadia porque não sei o que a pessoa não pode falar dessa forma a pessoa manda por uma ela tá sendo aliciada e os agressores utilizam pra fazer uma espécie de chantagem né ou seja dizer olha se você não fizer tal coisa nós vamos mandar pra sua família pra sua escola e a menina por ser muito jovem né ter ali como eu falei os seus 12 seus 13 anos ela enxerga aquilo como o fim da vida dela acabou a vida não tem nada além daquilo acabou pro resto da vida ela vai ser falada enfim vai tomar proporções quando na verdade a gente sabe que é uma coisa que é possível de lidar mas a gente que tá agora mais velho a gente sabe que a vida a gente resolve os problemas enfim as coisas progridem não é todo mundo que vai ter acesso a esse conteúdo enfim mas a pessoa que tá nessa situação muito jovem ela não enxerga isso então não tem nada a ver com a pessoa ser vagabunda ser isso ser aquilo é uma pessoa uma criança sendo vítima de crime por conta do do acordo de cooperação técnica que eu tenho né eu tenho tive acesso a inquéritos policiais tenho acesso eu tenho um dos processos né contra a plataforma por conta das agressões é meu eu atuo também parceria em outros processos relacionados ao discord então eu tenho acesso a cenas horríveis horríveis não tem palavras que explicam meninas forçadas a fazerem coisas horríveis horríveis as cenas são muito perturbadoras então assim esse cara não sabe o que ele tá falando é uma fala de mal gosto né culpabilizando a vítima não não compactu com esse tipo de pensamento e acho que a gente deve o seu vídeo é muito importante pra que a gente demonstre que essa fala ela é ela é horrível ela é horrível de todas as formas ela não é uma fala desumana que desumaniza essas meninas não tratam essas meninas na dimensão humana que elas merecem que elas estão ali por um motivo não nenhum não é porque elas são isso ou aquilo que esse sujeito tá dizendo mas enfim é importante a gente deixar aqui explicar pra essas meninas é busquem ajuda caso alguma de vocês esteja de fato sofrendo algum tipo de agressão não se sintam culpadas porque é normal a vítima se sentir culpada não se sinta busque a Carla que tem ajudado as vítimas são mais de 300 vítimas que a gente tá atuando pra auxiliar busquem um advogado né conversem mandem dê enfim a gente tá aqui pra ajudar esse seu vídeo ele é muito importante pra que as pessoas entendam o que está acontecendo nesse submundo e sim crítico esse teu vídeo vai chegar na mão da Carla e os pais das vítimas que você chamou de vagabundas e burras vão ter conhecimento das merdas que você falou sobre elas porque isso aí que você fez foi uma das coisas mais desumanas que eu já vi alguém fazendo na internet e você vai ser cobrado por isso e eu não preciso nem dizer crítico que você é um cara que adora ser misógino machista e escroto com as mulheres nos seus vídeos né o que você acha da gente ver algumas das suas pérolas aqui também eu sei porque você concorda porque você é feminista e você não quer saber você não liga pra falsa acusação de Stu pra você falsa acusação de Stu não é um problema afinal você acha isso que a mulher não gosta do cara é só ir lá e falar isso bem qual que foi o tema do Enem o tema do Enem foi o seguinte desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil então assim é mais um daqueles temas que você poderia muito bem fazer um tema que serve pra todo mundo era só não colocar mulher no final mas o pessoal faz questão de falar não não a gente só está preocupado com a invisibilidade o trabalho feminino o que que foi que o pessoal achou tão absurdo foi a frase inicial dele que ele falou que mulher que posta foto de bunda no Instagram que é rolo e é óbvio né todo mundo sabe disso pelo amor de Deus mulher posta foto da bunda no Instagram porque ela quer atenção de macho é óbvio né e a Giovanna Fagundes é uma modelete de Instagram que supostamente é humorista eu digo supostamente porque que nem vocês viram ela é mulher o que acontece que a namorada dele arrama treta toda vez bota ele nas tretas nas confusões a namorada dele só bota ele em furada tá ligado só bota em furada ô periquita cara sai aquilo ali e a namorada dele ó nem aí ó nem aí tá gastando dinheiro dele tá seguindo a vida dela é fique na dele lá com a namorada louca dele e é isso aí ele curte a namorada dele lá se ele gosta dessas merda que ela enfia ele aí é problema dele não é da minha conta antes que ele enfia a manjuba dele e sim crítico você vai ser processado não tem absolutamente nada que você possa fazer agora que vai mudar essa situação e não vai ser somente por uma pessoa a misoginia se caracteriza por sua vez pela expressão de qualquer forma ou por qualquer meio de ódio ou aversão às mulheres embora o termo misoginia não esteja na lei a sua caracterização sim está prevista em lei sabemos que praticar induzir ou incitar qualquer tipo de discriminação inclusive em relação às mulheres pode sim gerar responsabilização criminal de até 5 anos condutas e falas misóginas inclusive motivaram a criação do tipo fenal de feminicídio atendendo a demanda de proteção especial às mulheres que sofrem opressão e violência pelo tão só fato de serem mulheres é inegável e mais quando as condutas ou falas misóginas tiverem repercussão interestadual ou internacional que é o caso presumido da internet onde os vídeos são públicos e podem atingir variados públicos de diferentes regiões a própria polícia federal tem o poder dever de investigar para quem duvida disso temos um caso recente de um youtuber com número expressivo de seguidores da esfera ou bolha masculinista que está sendo investigado pelo ministério público justamente por supostamente ter propagado discurso de ódio e aversão às mulheres discursos e atitudes misóginas não são aceitáveis muito pelo contrário podem atrair a incidência de tipo penal e sua consequente responsabilização crítico não vem meter essa que você está sendo perseguido por acaso você se lembra quantos vídeos você fez no seu canal sobre a treta do Haluca quando as paradas estavam rolando 27 27 vídeos contando com as lives isso tudo que aconteceu foi consequência das merdas que o Haluca fez naquela época então crítico você só está passando pela mesma situação porque afinal de contas você falou merda pra caralho e o pessoal decidiu comentar sobre você bom, mudando um pouco de assunto eu quero falar sobre um tópico mais leve agora crítico você já bateu em mulher não só isso como também bateu em idoso e falou sobre isso com todas as letras na sua live eu já falei no canal que eu já bati em mulher já bati em homem já bati em velho já bati em bastante gente pessoas que cruzaram a linha comigo entendeu? então assim tem que ter uma linha que não pode ser cruzada se essa linha for cruzada vai pra agressão eu me lembro que o Paulo Matias no vídeo dele falou que ele não sabia do contexto completo por trás dessa frase sua porque você havia tirado a live do ar aí eu queria muito pegar o contexto da parte que você fala que já bateu em mulher mulher precisa apanhar e tudo mais mas infelizmente se eu não me engano eu tenho quase certeza que esse trecho é de uma live que você excluiu você excluiu essa live ô crítico por que você excluiu a live? eu queria tanto pegar o contexto e mostrar pra galera aqui na íntegra e tudo mais por que você excluiu essa live? você tá devendo alguma coisa? pois é né crítico seria uma pena se alguém tivesse baixado essa live e pudesse colocar o contexto aqui pra rapaziada toda ouvir então ali eu trouxe uma visão uma questão moral que pra mim é importante é importante isso pra mim e isso entra em outra questão e aí o pessoal falou ali e é a minha visão mesmo esse papo de mulher acontece mulher fica provocando tem homem que provoca homem mas não homem provocando a mulher nesse sentido a esposa mas tem mulher que provoca o marido pra ver se ele bate nela pra ela ir lá entrar com recurso de separação e chamar a polícia e expulsar o cara de casa então tem casos assim que a mulher fica provocando tem isso até em vídeo e aí a mulher provoca o cara não bate nela ela vai lá e começa a se bater e não sei o que então assim eu acho que essas mulheres nesse caso merecem apanhar quer dizer eu acho entendeu é a minha opinião eu acho que nesse caso elas merecem entendeu eu faria isso não, claro que não porque eu não vou me arriscar me complicar a polícia eu não sou idiota entendeu mas assim moralmente falando é a minha opinião se você qualquer pessoa se você como pessoa provoca outras pessoas a te agredirem eu acho que não é errado essas pessoas te agredirem você tem nada que ficar provocando os outros pra te bater tem nada que ficar provocando entendeu sabe o que é engraçado crítico você e seus fanboys ficam falando aí a respeito da gente ver todo o contexto das situações e tudo mais mas cada vez mais que eu vejo o contexto das coisas que você fala eu fico com mais vontade de pegar uma shotgun e colocar na minha boca assim, é ridículo porque se ela viu tantos vídeos do meu canal que aparentemente ela viu bastante vídeo ficou até procurando vídeos antigos ela sabe que eu namoro caralho, como eu tenho tanto lá em nossa eu odeio a mulher só pra ser mulher tá, e eu namoro como? cara, eu odeio minha namorada é isso, necessariamente eu odeio minha namorada porque ela é mulher eu odeio todas essas mulheres porque eu sou um Red Peele então o Red Peele odeio mulher então eu odeio minha namorada é isso eu odeio minha mãe eu odeio minha irmã é, não ô mano, que isso, véi como assim eu odeio mulher? até minha mamãe é mulher isso é muito escroto, velho nem precisa tirar do contexto é só falar o crítico assumiu que já bateu em mulher, entendeu? e aí vão pegar e me criticar mas assim, tem todo o contexto a mulher tentou tipo assim me roubar e ladrão é isso aí a não ser que o ladrão esteja armado se não estiver armado, pai a gente vai pro pau e foi isso aí que aconteceu ok, crítico eu comecei a entender a situação então no caso você estava sendo roubado e aí você reagiu em legítima defesa você bateu na mulher que estava roubando numa situação normal eu já diria que isso não é uma parada legal de se fazer porque reagir a um assalto no geral não é uma coisa legal até porque isso é extremamente perigoso voltando no assunto da agressão crítico que tipo de provocação justifica uma agressão? e se a mulher estiver discutindo com o seu companheiro e ela fala algo que o seu companheiro não gosta isso justifica ele descer um soco na boca dela? é isso que justifica ter merecido uma agressão? bom eu vou me abrir pra vocês a respeito de uma parada que não vai ser muito fácil pra mim abrir aqui pra vocês até porque eu acho que eu nunca falei tão abertamente aqui a respeito disso pra todo mundo mas eu já fui vítima de agressão da minha ex-namorada mais de uma vez eu convivi durante quase seis anos com uma pessoa dentro de um relacionamento abusivo que rolavam não somente agressões físicas como verbais também por parte dela inclusive tem algumas lives mais antigas aqui no canal que dá pra ver claramente aí o resultado de uma dessas agressões como essa que vocês estão vendo aí agora na tela eu fiz alguns anos atrás e eu lembro que eu comecei essa live de óculos escuro porque tinha acabado de acontecer a parada deixa eu tirar daqui então porque nossa coitada cara do Gabi meu que foi? cara de cansada eu tô bem cansado e se vocês puxarem algumas lives depois dessa live vocês vão ver que eu vou estar com um puta hematoma no olho também porque bom é um tipo de coisa que demora bastante pra se recuperar eu não lembro exatamente que desculpa que eu dei na época lá eu acho que eu devo ter falado na época que eu tava muito cansado e por isso tava com aquilo lá no olho que no caso não era exatamente uma olheira tava bem claro pra todo mundo e na primeira vez que eu fui agredido eu me lembro como se fosse ontem cara eu lembro que a gente trabalhava no shopping no caso eu e ela em shopping diferentes e a gente normalmente ia trabalhar de ônibus e nesse dia em específico eu tinha comentado com ela que eu ia levá-la de carro porque até então eu pegava o carro emprestado da minha mãe pra levá-la pro trabalho e eu acho que ela tinha algum compromisso alguma reunião enfim e acabou que de última hora minha mãe precisou do carro e eu não pude levá-la pro trabalho de carro e aí eu avisei pra ela me espera na garagem aí que a gente vai de ônibus não tem problema ela não falou nada quando eu desci na garagem e fui de encontro a ela ela tava parada na hora que eu cheguei perto ela virou um soco na minha cara e começou a gritar comigo na garagem eu não levantei um dedo pra ela mas eu comecei a gritar e eu fiquei inconformado no que tava acontecendo perguntei por que que ela tinha feito isso e ela tava berrando também querendo avançar em mim de novo foi uma parada bem bosta assim ela mesmo falou pra mim inclusive depois que eu tava testando a paciência dela e que não sei o que então ela viu aquela minha atitude de não levá-la pro trabalho de carro como uma provocação você entendeu agora o quão problemático é você falar um tipo de merda dessa no seu canal seu comédia do caralho quem define o que é uma provocação que justificaria uma agressão como você mesmo falou é a pessoa que agride se for o caso meus parabéns você acabou de fazer o código do modo caos no GTA San Andreas e agora todo mundo vai sair se agredindo na rua porque se a pessoa que agride é quem determina qual é o limite dela então virou varze foda-se né e não antes que vocês se perguntem eu não levantei um dedo pra ela em nenhuma dessas situações aonde eu fui agredido e eu tenho muito orgulho disso até hoje e não foi somente porque eu pensei que eu podia me dar mal com a polícia ou que eu ia ter muita dor de cabeça é só porque eu não sou um covarde mau caráter filho da puta igual certas pessoas né crítico eu faria isso não claro que não porque eu não vou me arriscar me complicar com a polícia eu não sou idiota e eu queria muito entender também qual foi o contexto de você já ter batido em velho porque eu não achei esse trecho na sua live pode ter passado batido mas eu fiquei curioso pra saber também ah e também tem outra coisa legal lembra quando naquele vídeo que você falou sobre as mulheres bêbadas que deu o que falar não é mesmo ou seja você aí que vai na balada a menina tá meio bêbada ela vem daí em cima de você quer ir pra você com o motel pode passar a manjuba sem dó não vai dar problema no máximo no máximo ela vai no outro dia te encher o saco porque não porque eu não queria não sei o que e eu vou deixar um adendo agora alerta de gatilho se você tem algum gatilho com esse tipo de assunto se você quiser pular essa parte do meu depoimento sinta-se à vontade eu nunca cheguei a falar sobre isso em nenhum lugar publicamente eu só cheguei a comentar que eu sofri abuso mas nunca falei sobre nada do que aconteceu como foi ou o que levou a isso e tudo mais eu era muito nova e eu fui na casa desse meu ex-namorado eu faltei no trabalho para ir porque eu tava sendo perseguida porque eu queria terminar ele começou a me perseguir ele ligava no meu trabalho falava que sabia onde é que eu tava ligava pros meus pais eu não sei como ele conseguiu o número dos meus pais ou do meu trabalho eu não sei na época eu era muito nova eu estava com medo de ele vazar os meus nudes e eu fui lá e ele simplesmente me ofereceu um café e colocou algo no café eu até hoje eu não sei o que que é eu estava consciente eu conseguia andar conseguia falar só que eu não conseguia ter força pra fazer alguma coisa eu simplesmente estava meio molenga parecia realmente que eu tomei umas doses e fiquei meio molenga mas eu tinha consciência do que estava acontecendo eu lembro do que aconteceu só não conseguia falar tão bem assim ou ter força pra me libertar e simplesmente aconteceu na época eu tive que ouvir muita coisa principalmente da igreja e claro na delegacia porque eu fui dar meu depoimento eu fui falar só que até então eu era muito nova eu não não caiu a minha ficha do que tinha acontecido e ouvir esses merda esses delegados que tinha mais de um delegado na delegacia de madrugada rindo da minha cara porque era só uma era só uma briguinha de casal coisa de adolescente eu fiquei mano eu não estava conseguindo raciocinar o que estava acontecendo caiu a minha ficha no dia que eu fui falar com a própria delegada que quando eu fui lá fazer o boletim de ocorrência ela não estava então eu retornei na delegacia para falar com a delegada que era responsável por aquela unidade ela simplesmente sentou na minha frente e começou a rir da minha cara falando que simplesmente ela não ia abrir um processo porque eu não tinha marcas de violência aí eu falei pra ela sim eu não tenho marcas de violência porque eu estava drogada eu não conseguia sair da situação eu estava ali porque eu estava ali e ela simplesmente falou que eu queria que eu queria só provocar o cara eu simplesmente me senti como se fosse uma nada como se eu não fosse um indivíduo com sentimentos e que soubesse do que estava falando me sinto pavor até hoje eu tenho pavor até hoje eu tenho esse problema significa ficar sozinha porque eu tenho medo que possa acontecer alguma coisa comigo a qualquer momento quando eu falei no começo do vídeo que você não merece o mínimo de respeito você não merece o mínimo de empatia de ninguém é por causa desse tipo de discurso aqui então simplesmente eu quero que você vá pra casa do caralho eu estou aqui nesse vídeo pra te colocar no lugar que você merece pra você voltar pro seu buraco de merda que você merece e por causa de discursos escrotos igual isso aí que estimula a violência contra a mulher vocês são culpados de incentivarem esse tipo de coisa e é sempre não a gente tem que acabar com o movimento feminista porque elas são ruins que elas querem acabar com os homens que não sei o que mas por que que a gente tem que acabar com o movimento a favor das mulheres pra poder falar dos homens por que não podemos falar dos dois juntos pessoas que falam esses discursos extremamente perigosos elas simplesmente tratam as mulheres como se fosse um escapamento de carro vocês conseguem entender o quanto que esse cara e outras pessoas outros canais tratam as mulheres como se fosse um objeto baixa o seu ego e para para de acompanhar isso para porque isso é perigoso e antes que você venha comentar aqui mas nem todo homem é assim a gente não está generalizando você que simplesmente não é um criminoso a gente está falando de pessoas criminosas de pessoas que fazem esse tipo de coisa que se sentem na liberdade de invadir o corpo alheio oh mas veja bem o crítico falou aquilo num contexto de que ele estava falando a respeito da lei que não sei o que foda-se não interessa você falar uma porra dessa em vídeo do jeito que ele falou é extremamente perigoso é babaca é escroto pra caralho vocês adoram ficar chorando sobre a parada de contexto que esse merda fala aí né mas quer saber crítico isso me lembrou de uma outra parada também alguém aí se lembra de quando a Yasmin do canal suavemente comentado falou a respeito do crítico que ele estava cortando trechos de resposta dela pra tirar de contexto e especialmente o que ele respondeu pra ela em relação a isso acho que não né podem ficar tranquilos que eu lembro vocês o Yasmin é claro que eu tenho que tirar algumas partes do vídeo senão não vai dar tempo não vai dar tempo como eu vou fazer uma react aqui do seu vídeo que tem meia hora você quer que eu fale do vídeo completo como se eu não cortar como você quer isso o vídeo que você fez aí que você tinha feito 29 minutos e 45 segundos aí você vai ver o meu vídeo aqui 29 minutos e 53 segundos é claro que eu cortei coisa como que você quer que eu em 8 segundos você haja um vídeo de meia hora não tem como é claro que eu vou fazer corte o seu vídeo tem meia hora não tem como fazer um vídeo de meia hora reagindo a um vídeo de meia hora é obviamente que eu cortei coisa. Não tem como. E você sabe muito bem porque eu não reagia ao seu vídeo completo. Porque pro vídeo não ficar longo e pra dar mais view, pra dar mais engajamento e tudo mais. Então, crítico, eu respondo por você. Pô, é claro que a gente teve que tirar algumas partes dos seus vídeos e lives. Ou você realmente achou que a gente ia colocar o vídeo ou a live inteira aqui? É só ver a denoação do vídeo. A gente teve que cortar. Só que diferente de você, a gente não tá aqui distorcendo o que você falou. Estamos colocando aqui o nome de cada vídeo seu, para que as pessoas que estão aqui nesse vídeo também vão ver na íntegra o que você falou. Mas, claro, com os vídeos que você ainda não deletou, não é mesmo? Mas fica tranquilo porque a gente já tem eles aqui muito bem guardadinhos com a gente. Inclusive, no seu vídeo resposta ao Paulo Matias, você também comentou uma outra parada, né, crítico? Mas, mas, mas tipo assim, de tanta coisa que ele falou, na boa, foda-se pra esse ponto. Mas realmente, tá errado ali, né, o Oliveira mostrou a parte ali no chat de EPT. Ai, ai, crítico, você ama usar o chat de EPT em todas as ocasiões possíveis pra justificar as merdas que você falar na internet, né? Mas, crítico, já que você gosta de fazer isso, que tal a gente inverter o jogo um pouquinho, né? Eu perguntei aqui pro chat de EPT, falar que africanos são mais burros que os europeus é uma frase racista? E o chat de EPT me respondeu sim, afirmar que uma determinada etnia é mais burra do que outra é considerada racista. E aí depois eu perguntei, falar que vítimas de estupro são burras e vagabundas é somente opinião? Não, afirmar que vítimas de estupro são burras e vagabundos não é apenas uma opinião, mas sim uma expressão de preconceito, desrespeito e falta de empatia. Afirmar que ter pênis é coisa de homem é uma frase transfóbica? A afirmação ter pênis é coisa de homem pode ser considerada transfóbica, pois implica em uma associação direta entre órgãos genitais específicos e identidade de gênero. Então assim, crítico, já que você gosta tanto de bater no peito e usar o chat de EPT pra dar mais munição pras coisas que você fala fala pra mim, qual que vai ser a desculpa agora? Que o chat de EPT é impreciso? Que ele tá errado agora? Ah, entendi. Então ele só tá correto quando ele beneficia você mas quando não beneficia você aí o chat de EPT está completamente errado ou ele é burro e fresco e lacrador. E vocês aplaudem esse cara ainda? Meus parabéns. Realmente o cara que habita o topo da pirâmide argumentativa. É, crítico, tendo em vista tudo que a gente colocou aqui, cara eu não acho que tenha mais salvação pra você não, cara. Papo reto mesmo. Pra encerrar esse vídeo, porque eu sei que ele já ficou longo o suficiente, né como eu falei pra vocês no começo provavelmente esse vídeo fale mais a respeito de mim e da Jô do que do próprio crítico. E eu não vou bancar como se eu fosse o dono da razão aqui também, tá ligado? Eu já errei pra caralho também, já falei muita merda já fiz muita piada de mau gosto já fui preconceituoso no passado também só que tem uma grande diferença eu sempre tô disposto a crescer e melhorar como pessoa, né e eu não tenho o menor problema em pegar algum erro meu que eu possa ter cometido no passado e me retratar aqui só que o crítico não o crítico, ele fala absurdos ele fala atrocidades ele ataca pessoas ataca minorias bate de frente com todo mundo e acha que ele tá certo e não tem a menor humildade em admitir qualquer coisa quando provam que ele tá errado o cara é literalmente um canal de opinião que parece uma criança mimada quando opinam sobre ele e tudo isso que a gente mostrou nesse vídeo não é coisa antiga, não é coisa de 4, 5 anos atrás é coisa recente é coisa de 3, 4 meses atrás tá ligado? e é coisa que parece que ele só piorou com o passar do tempo e é exatamente por isso que esse tipo de coisa não pode passar impune uma coisa é você ver um incel fazendo um vídeo ou falando atrocidades pra 10 pessoas na internet outra coisa é alguém em ascensão com esse tipo de discurso você simplesmente deve estar me odiando muito muito mesmo porque lá no comecinho naqueles tweets eu coloquei a sementinha do mal mas pode me odiar à vontade eu deixo e até porque pessoas igual você ou que pensam igual você eu faço questão que me odeiem eu quero que vocês me odeiem eu não quero simpatia de pessoas que tem esse tipo de pensamento pra mim não tem papo com pessoas assim não tem debate com pessoas com esse tipo de argumento e é por isso que a gente não conversou com você lá atrás e não vai conversar agora porque pessoas como você que não estão abertas a reconhecer os seus erros e saber que elas estão tendo discursos extremamente perigosos eu quero longe de mim e eu faço questão que você me odeie Cris, eu vou falar mais uma vez não importa o que você vai falar não importa o que você vai responder não importa o movimento que você vai fazer dentro dessa sua bolezinha de ódio pra tacar hate em quem não concorda com você e quem abomina essas suas falas isso não vai mudar o fato de que você vai se fuder judicialmente por mais de uma pessoa o pessoal já sabe quem você é eu sei quem você é e eu acho bom você começar a botar essa sua mãozinha na consciência porque senão talvez alguém cague na sua cabeça igual você faz na cabeça das pessoas na qual você ofende na qual você xinga e na qual você ataca fica ligado, passarinho e na qual você vai fazer a sua mãozinha de ódio e na qual você vai fazer a sua mãozinha de ódio